Este é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Então, pessoal, quem está chegando aí para ver o episódio com o Urres sabe que é um episódio bem longo, já dá para ver pela duração. A gente tratou vários temas e, começando, a gente falou sobre o libertarianismo na política com o Javier Milley, a própria pauta de reformas liberalizantes dele, entre quais uma delas é a Free Banking, então a gente discute o Free Banking também. Também falamos o que é dinheiro, o que é Bitcoin, quais são os desafios e as oportunidades ligadas a Bitcoin, especialmente comparadas com outras classes de ativo. E também tocamos no nosso tenebroso cenário fiscal brasileiro, né, Júlio? É isso mesmo, Fux. É sempre muito bom falar com o Urres, que já esteve aqui no Tapa várias vezes. Fernando Urres, sócio da Liberta Investimentos, com mais de 21 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos. Mestre em Economia da Escola Austríaca pela URJC de Madrid, Espanha, e administrador pela PUC Rio Grande do Sul. Ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil, conselheiro do Instituto Mises Brasil, é autor do livro Bitcoin e a Moeda na Era Digital, a primeira obra em português sobre o tema. Mantenha um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e 2 bilhões de visualizações mensais, onde trata semanalmente de assuntos sobre economia, mercados e investimentos. É isso aí. Se você ouve o Urres e tem interesse de comprar Bitcoin e tomar posse dos seus Bitcoins e não comprar ETF e comprar outras coisas que não Bitcoin, conheça o Conselho de Bitcoin, que é um serviço fornecido pela minha empresa. A gente faz, auxilia os nossos clientes a entenderem o ciclo de mercado do ativo, entenderem como funcionam carteiras frias, carteiras quentes, como é que funciona a própria legislação brasileira em relação ao ativo, dá um acompanhamento de mais de um ano para você tirar suas dúvidas e ajuda você a se tornar soberano com o seu próprio Bitcoin. Então, se você se interessou por isso, é só entrar, eu acho que a gente pode botar o QR Code aqui, né, Júlio? Agora eu não sei. Acho que sim. Mas se não, vocês podem entrar diretamente nas nossas notas do episódio que estão lá no site e todas as referências, livros citados, artigos mencionados estão no nosso site, que é tapadamãoinvisivel.com.br. Dentro vai ter o episódio. Se você quiser o link direto, é só entrar na descrição aqui do vídeo do YouTube ou no descritivo do seu podcast e, entrando lá, tem os links para os livros. Vai ter o link para o Conselho de Bitcoin também, mas vai ter o link para os livros. Se quiser comprar algum livro, entra pela Amazon que a gente ganha um rebatezinho. Exatamente. E dentre estes links está o link do próximo episódio de livro, que é sobre a ética da liberdade de Murray Rothbard. Esse cara aqui é um dos inspiradores do Javier Milley e inspirador nosso aqui do TAPA também. Desde o início nós falamos do Rothbard, já falamos sobre um livro dele no passado, que é O Que o Dinheiro Fez Com Nosso Dinheiro, um livro que tem prefácio e pós-fácio. O Que o Governo Fez Com Nosso Dinheiro. O que eu falei? Eu acho que tu falou O Que o Dinheiro Fez Com Nosso Dinheiro, mas eu posso ter ouvido errado. Um Inception. Que tem prefácio e pós-fácio do Ursch, esse livro. Então, se eu não me engano, é, porque tem Ursch no início e tem Ursch no fim. Deve ser prefácio e pós-fácio. E, então, compre esse livro para ir acompanhando com a gente, que a gente vai fazer uma sequência de episódios no decorrer de 2024 sobre o Ética da Liberdade, que é um livro sensacional. Eu estou quase terminando essa primeira parte já, Fux, e, assim, valeu a pena ter escolhido esse livro. Muito bem. Muito bom. Que bom. Bora para o episódio? Bora. Então, vamos para um episódio que está ficando tradicional do Tapa da Mãe Visível, um episódio anual com o nosso amigo Fernando Ursch. Valeu, Fernando, por nos receber na sua casa para gravar esse episódio mais uma vez. Valeu, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Realmente está virando tradição. É o nosso terceiro, assim, de começo de ano, de fim de ano. É, teve o primeiro que foi online, mas depois esse vai ser o terceiro presencial, então seria o quarto. Então, tá. Já está marcado 2025 também, então. Então, tá. Eu vou ver se eu me esforço para estar aí com vocês nessa mesa. A gente pode ir para o Colorado também, eu não importaria. Dependendo. Eu receberia vocês com o maior prazer. E, para me preparar para esse episódio, o Richer ouviu o último episódio e a gente não citou um dos principais temas de agora. Impressionante como o mundo muda rápido, né? Assim, os cenários mudam rápido e a gente precisa estar atualizado de uma forma meio que constante para você poder entender o que está acontecendo, assim. Não precisa estar mergulhado nas notícias. A gente não citou Javier Milley no último episódio, que é uma pauta mais ou menos óbvia entre nós três, provavelmente, né? Nós três sempre falaríamos sobre Javier Milley e nós não falamos, porque ele surgiu do nada. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para ti. Ele surgiu do nada, Javier Milley? Pois, para quem não acompanha a Argentina, especialmente o liberalismo argentino, sim. Javier Milley surgiu do nada. Outsider completo, totalmente surpresa. Um cara radical, polêmico, controverso, até um tanto caricato. Então, surgiu do nada. Mas, para quem já acompanhava um mínimo de Argentina, ele já era alguém que aparecia na TV Argentina, em programas de debate, em entrevistas, há bastante tempo. E eu diria que, de liberais, ele era um dos que tinha a maior exposição, visibilidade na mídia. Até porque, por conta desse jeito dele, assim, são falas, debates, discussões acaloradas que é muito fácil de viralizar. Mas eu confesso que eu não costumava acompanhar ele, não. Eu lembro que quando... Primeira vez que me falaram dele, deve fazer, talvez, quatro ou cinco anos, pensava, pô, acompanha o Milley, acompanha o Milley, Ancap, Libertari e tal. Eu até acompanhava, assim, mas não era uma pessoa que eu tinha... que eu costumava assistir no meio liberal ou econômico argentino. Eu era muito mais próximo do pessoal, mas... Bom, ele também... Eu ia falar economia pura, mas ele também é economista bastante, né? Ele tem muita experiência. Mas eu era mais próximo dos Katianoski, do Nicolás, que é filho do falecido Juan Carlos, o Martin Krause, Eduardo Marti, o Ivan Carrino, que fez até mestrado comigo, fez mestrado em Madrid, dois anos depois de mim. Eu era mais próximo desse pessoal, mas do Milley, não. Mas, realmente, quando ele começou... Depois que ele concorreu a deputado e ganhou, aí a visibilidade dele explodiu, né? Júlio, eu tenho uma resposta pra isso também. Vai lá, Amanda. A gente fica também aqui três horas por ano com o Hugo, não dá pra falar de tudo, né? Mas esse é um grande assunto em comum entre nós três, né? Com certeza. Seria? É, a gente vai tripudiar, aproveitar esse tema. Mas, só antes, eu ouvi, pra me preparar aqui, eu ouvi os nossos outros três episódios, e tem mais ainda um episódio do Tapa Talks, que foi gravado presencialmente no Fórum da Liberdade do ano passado, né? E, olha, eu tenho um viés, né? Eu gosto de conversar contigo, eu gosto demais do teu conteúdo. Então, assim, eu acho que são aulas de economia. Tu explica como é que funciona o sistema monetário, como é que funciona a moeda, taxa de juros, ciclos econômicos. É impressionante a quantidade de conteúdo bom que tem nos outros episódios. Eles não estão datados, porque tem coisas, obviamente, que se fala lá da pandemia. O primeiro que a gente gravou foi em março de 2020, tão bem no início. E tu previu ali que a inflação ocorreria exatamente no momento que eles começaram com a ideia de enviar cheques pelos correios nos Estados Unidos, que foi repetido aqui. E, enfim, foi... Realmente, eu recomendo pra todo mundo que terminar esse episódio, vai lá e ouça os demais. Mas, voltando ao Milley, foi o Vernal Wolf, né? Que a gente faz o Conexão Boston. Ele falou a primeira vez pra nós dois, faz uns três anos só. Não é? Por aí. É. Por aí. Ele falou, preste atenção no Javier Milley. E eu não prestei atenção também. Daí, quando começou a chegar perto da campanha e começaram a aparecer os vídeos dele no Twitter, eu olhei assim, meu Deus, eu nunca vi um liberal dessa maneira. Liberal, libertário, um defensor das ideias da liberdade, né? E tu falou a palavra caricato aí umas duas vezes. Será que não é preciso ser um pouco caricato pra chamar atenção e ganhar no concurso de popularidade, que é uma eleição a presidente? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E depois, analisando a trajetória dele, analisando a estratégia dele e o personagem, claro que tem muito o Jim Milley, a sua essência, mas também tem estratégia de comunicação, tem estratégia política por trás da sua forma de atuar. E ele, pra quem entende um pouco da filosofia libertária e de estratégia política, libertários, e mais no caso dele também, anarcocapitalista, tem eugeriza ao Estado, ao estatismo, então não quer saber disso, mas sabe muito bem como funciona. E sabe o que precisa pra chegar lá e pra ter todo o poder, pra devolver todo o poder aos cidadãos. Que esse é o plano radical dele, é devolver liberdade pros argentinos. Mas, eu lembro quando comecei a analisar também essa candidatura dele, eu fui atrás dos escritos do Rothbard, porque ele falava muito sobre isso, o populismo de direita, o right-wing populism. E ele também, ele era um grande estrategista nesse sentido, ele nunca foi pra política, mas ele também entendia todas as artimanhas dos políticos e do populismo. E o que o Milley utilizou pra chegar aí foi uma estratégia populista no sentido de como fazer a mensagem ser atrativa pra o cidadão comum. Como identificar um inimigo em comum, isso ele fez muito bem, a casta privilegiada, a casta política, são esses, o Estado, os políticos, os burocratas, esses são os inimigos do povo, ele fez isso muito bem. E o caricato dele, que eu digo, é até a forma como ele fala, mas é um caricato com muito conteúdo. Olha, mesmo os debates antigos, mesmo antes dele pensar em ser candidato a presidente, cara, assim, as argumentações que ele tinha, era com profundo embasamento, não é só alguma bravata superficial, não. Cara, ele tem, basta ver também a palestra que ele deu no fórum do ano retrasado, que eu fiz depois a mediação do Q&A, eu fiz uma pergunta sobre monopólio, ele me respondeu assim, o livro-texto da teoria de monopólio, segundo Rothbard, os autores da escola austríaca. Então, um cara que, realmente, ele tem conhecimento, e por isso ele também conseguiu convencer muito bem. Foi estilo, comunicação, retórica, mas com muito conteúdo. E juntou com a vontade de comer, né, que é o sistema horrível que estava na Argentina. Então, o pessoal ficou mais, olha, quem sabe a gente dá uma variada, né? As circunstâncias são fundamentais, e quando junta a estratégia com o conteúdo, com a ótima comunicação, a internet, e uma situação absolutamente catastrófica, e que, realmente, a decadência que chegou à Argentina, foi do tipo, cara, vamos seguir insistindo no mesmo receituário, olha aí, não mudamos há 40, 50, ou 70 anos, é peronismo, é peronismo, é kirchnerismo, agora Fernandes volta a kirchnerismo, é a mesma coisa. E isso agora está servindo muito para ele, até de argumento, para conseguir levar adiante, ser aprovado o decreto de necessidade e urgência, o projeto de bases, e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Essa é a estratégia. Não vão aprovar? Vocês querem a decadência? Vocês defendem esse modelo que levou à miséria? É isso? Então, ele está colocando a responsa no colo de lá, né? Acho que o Julio ia fazer uma... Essa estratégia parece ser muito boa, a gente fez um episódio para analisar o plano de governo dele, e como brasileiros é impossível você não fazer o paralelo com o Bolsonaro, né? A gente fez a análise do plano de governo do Bolsonaro, e a análise da posse do Bolsonaro, de quando ele tomou posse, e o que ele fez, né? É bem diferente, né? Completamente. Claro, nessa tua última explicação, tu falou sobre o caricato, isso o Bolsonaro é também, só que tu falou que não é bravateiro, né? O cara entende o que ele está fazendo, e isso o Bolsonaro não entendeu. É o que ele estava fazendo ali, né? O Bolsonaro, ele teve grande mérito em algumas bandeiras, ele conseguiu se encampar, e que tinha uma adesão muito grande, defesa da família, segurança, armamento, o direito de se defender, tudo isso ele conseguia defender, eu digo, relativamente bem, em termos de, cara, não tem tanta profundidade, assim, de argumentação necessária para isso, é meio natural, assim, então isso ele fez muito bem. Mas a diferença de, primeiro, o choque, o Millet está fazendo tratamento de choque, eu realmente me surpreendi que eles nos primeiros 15 dias já estavam com o DNU esse pronto, é uma medida provisória de centenas de páginas, extensa, profunda, revogando, assim, um calhamaço de leis e coisas, aberrações do estatismo, e logo depois, o projeto de lei esse, que também são centenas de páginas, e que agora os deputados estão aí discutindo, né, o Congresso, e, cara, nas primeiras duas semanas, não é tipo, ah, queremos realmente revolucionar a economia, e privatizar e tal, não, está aqui tudo, pronto, vamos debater agora, a lei está pronta, não é, vamos começar a discutir isso, não foi apenas uma, acho que isso é um grande mérito do governo, e mostra também como estavam preparados, não é tipo, opa, ganhamos e agora, não, eles ganharam já, e colocaram tudo isso para discussão, para ser aprovado, e isso, para mim, é um grande mérito do Millet, e que também difere do Bolsonaro, porque, essas são pautas, e é uma visão muito clara do que é necessário, e quem defende ele, quem defende elas, é o próprio Millet, então, ele tem muito claro o que é isso que é necessário, tipo, ele poderia ter escrito todas essas leis, e os decretos, é isso que a gente precisa, no Bolsonaro, a gente sabe que não era ele, era o Paulo Guedes, aliança direita, conservadores, liberais, o Paulo Guedes que defendia realmente essas pautas, e aí, com isso, toda a equipe que veio com o Paulo Guedes, mas olhando o restante dos ministérios, cara, tinha muitas figuras lá, estranhas, para esse pensamento, para essa visão política, econômica, e para o próprio Bolsonaro, tinha muita coisa que ele não aceitava, privatizar Banco do Brasil, Petrobras, nunca, deixou claro, até naquela reunião que vazou, Petrobras e Banco do Brasil, Paulo Guedes quer, mas calma, não é bem assim, não privatizou nem a casa da moeda, eu tenho comentários a fazer aqui, sobre a estratégia, mas fala, só tem uma que eu quero te elogiar, Fux, porque o meu sócio, Paulo Fux, cantou essa pedra, sobre o modo que o Milley tinha que agir, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e ainda bem que o Milley agiu dessa forma, ainda bem que ele ouviu o Paulo Fux, que é botar, botar tudo na mesa, cara, se vocês não quiserem, tu lava as mãos, diferente de Bolsonaro, que um monte de coisa importante ele não fez, ele simplesmente não andou, ok, agora ele consegue dizer, ok, se o Congresso não passasse, a justiça travar, eu fiz a minha parte, eu cumpri o que eu prometi na eleição. E outra coisa, só outra coisa importante também, acho que é uma diferença com relação a Bolsonaro, vejam o Milley campanha, e Milley eleito, e Milley agora presidente, parece que tem claramente uma estratégia, cara, ele na campanha, falava tudo que era necessário, com a retórica, aquele discurso mais, é, midiático, sensacionalista, é, motosserra, muitas imagens, tudo, metáforas, ganhou, já mais sóbrio, cara, ok, agora acabou a campanha política, e agora presidente também, e ele não tem aparecido tanto, o que antes era sempre cortes e vídeos virais, e falas dele, agora não, cara, estamos trabalhando, e isso é ótimo, porque um cara como ele, que às vezes acabava sendo mais agressivo, e trazia alguma animosidade, assim, para o interlocutor, e para a oposição, ele acaba diminuindo a munição, para os inimigos, coisa que o Bolsonaro não fez, ao contrário, o Bolsonaro amplificava, a munição, para os inimigos, ele dava a corda, para enforcar em ele, né, é, eu concordo, a estratégia do Milley, é, até de praxe, é normal, tu olhar em campanhas primárias, quando tu está, combatendo as pessoas, do teu próprio partido, do teu próprio lado, né, e não na eleição geral, tu vai mais para o extremo, e tu puxa, porque isso chama base, chama gente, chama atenção, e tu exclui os caras, que estão mais perto, do outro lado, do partido oposicionista, né, e ele fez exatamente essa jogada, eu vi que ele era realmente, um cara, sóbrio, em termos de comportamento político, no segundo turno, quando ele teve que, baixar a cabeça, pedir desculpas em público, para a Burrich, né, pelas desavenças, que tinha tido, para quem não sabe, a Burrich, era a outra candidata oposicionista, Rutos foram no câmbio, exato, que tinha sido a segunda, em votos, e ele teve que chamar a Burrich, para dentro do, da, da coalizão, para conseguir ganhar o poder, né, e foi uma aliança costurada, pelo Macri, e ele falou, numa entrevista, no segundo turno, que eu vi, em rede nacional da, da Argentina, ele falou, olha, o Macri nos reuniu, e nós dois pedimos desculpas, um para o outro, e daí o cara, dá uma, ah, quem é que pediu o primeiro? Não importa, estamos juntos pela mudança, o que importa é que nós dois queremos mudar, e não queremos fazer o que eles estão fazendo, e isso, pô, uma sobriedade, grandeza, maturidade, e, e mostra aí uma, aquilo que muita gente tinha receio, também tem receio, ou tinha mais, agora vendo o que está acontecendo, ah, ele vai ter governabilidade, ele vai queimar pontes, não vai conseguir construir, uma frente ampla, e conseguiu, e realmente, pô, os debates no primeiro turno, ele e a Patrícia se pegaram de frente, assim, ficou feio, e mesmo assim, conseguiram, não, tá bom, passado, agora a gente tem esse objetivo em comum, é acabar com o kirchnerismo, precisamos de uma mudança, e ele mesmo falou, estamos juntos por el cambio, libertar, e conseguiu trazer, e está aí a Patrícia, é a ministra de segurança. É, e essa foi uma outra jogada, ao meu ver, muito inteligente, colocar ela nesse cargo, porque o partido dela tem dois lados, tem um lado, inclusive, mais à esquerda, embora não seja, não seja kirchnerista, nem peronista e tal, e ao colocar ela, na liderança, dessa parte de segurança, ela virou o alvo, obviamente, dos sindicatos, e do lado perdedor, e ela tem a base do próprio partido, para combater isso, e está sendo, fez medidas muito duras, eu acho que é até interessante de entrar, mas antes eu queria voltar, para uma coisa que tu falou ali, eu queria falar do cachorro, do cachorro do Milley, o Murray, que é dado em nome ao Murray Rothbard, que é o economista, ANCAP, criador, enfim, idealizador do anarcocapitalismo, do qual o Milley se declara, filosoficamente, um seguidor, e o Rothbard, sobre estratégia, o Rothbard fez muitas estratégias erradas, politicamente, ao longo da vida, ele brigou também com Deus e o mundo, enfim, teve inúmeros problemas, mas, Partido Libertário, Partido Libertário, ele ajudou a fundar, de certa maneira, depois o Cato, ele brigou com os Koch Brothers, daí ele fundou o Mises separadamente, mas lá nos anos 90, ele escrevia as newsletters dele, e uma delas era justamente, é bem polêmica, e ela fala sobre a necessidade de adotar uma mensagem populista, no sentido de falar para quem está sendo prejudicado pelo O Sistema, no caso, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, e O Sistema lá, ele fala assim, olha, tem que apelar para o conservador médio americano, que não quer vagabundo na rua, que não quer ver a sua família destruída, que não gosta de drogas, não gosta disso, tipo, não adianta falar de outras coisas, vamos falar das coisas que chamam a atenção deles, mas vamos levar a mensagem, né, de uma reforma liberalizante pesada, usando o populismo como veículo de transmissão disso, e assim, tanto na campanha do próprio Milley, eu vi críticas de argentinos, argentinos liberais, tipo, o pessoal que assinou a cartinha pela democracia no Brasil, entendeu, que se declara liberal, falando que o Milley era um populista, né, despreparado, e que ele ia levar a Argentina para o buraco. Tu acha que essa cisão entre o liberalismo, sabe, limpinho, e o libertarianismo, sabe, mais apelando para as massas, é necessariamente divisivo? Não tem como estar todo mundo do mesmo lado? Eu acho que tem, eu acho que tem, e isso aconteceu, e o, desses que eu citei, por exemplo, o, que eu não vou voltar a citar para não acusar ninguém, mas alguns deles também tinham divergências com relação ao Milley, alguns até de conteúdo, e, e outros conteúdo e forma, então o populismo, muitos criticavam também, mas eu não acho que é uma, não é algo para causar uma divisão irreconciliável, se bem que alguns acabam, acho que o principal, hoje, dos liberais, que tem mais aversão ao Milley, é o tio do Nicolás, que é o Roberto Katianowski, que está vivo ainda, e, e realmente tem alguma rusga ali entre os dois, porque também, aí o Milley já xingou ele em público, e aí o cara se perde, então acho que ele também já queimou algumas pontes ao longo da sua vida, o Milley, então isso traz animosidade, e aí os caras acabam sendo um pouco mais críticos, e talvez mais puristas, do que talvez os liberais devessem ser, aí, por exemplo, agora na questão do próprio DNU, a medida provisória, alguns criticaram também, que isso está tentando contra, a própria forma de legislar, que está assumindo poderes exorbitantes, além do que deveria ser, e alguns criticaram, tanto, especialmente o DNU, porque ali está, a medida provisória, ele legislando por decreto, só que faz parte do jogo, não é ilegal, e está aí, se quiserem derrubar o DNU, podem derrubar, então, não está fazendo nenhuma ilegalidade, e tanto é que o que não podia ser, incluído via decreto, foi para o projeto de leis, o projeto, a lei de bases e pontos de partida, para a libertade dos argentinos, é muito inspirado, é claramente inspirado, no Juan Bautista Alberti, que lá em século XIX, escreveu justamente, os pontos de partida, para a libertade dos argentinos, O pai fundador deles, é o pai fundador, da primeira constituição argentina, bastante liberal, e ali que, a Argentina conseguiu dar, os passos institucionais, que permitiram, o crescimento do país, naquela época, e chegar a ponto de, a primeira economia, em PIB per capita, tem alguns rankings, que chega a isso, na virada do século, de XIX para XX, mas eu acho que, eu tendo a discordar, desses liberais, libertários, mais puristas, cara, a situação é tão dramática, não está fazendo ilegalidade, mas se tiver que criticar, tem que criticar, a própria lei, o DNU, o projeto de lei, que fala sobre, liberdade de manifestação, ali tem um, o jeito que está redigido, o artigo, está estranho, tem que mudar, porque, dá quase poderes, não, cara, qualquer manifestação, precisa licença, autorização prévia, e comunicação, ó, eu, o Júlio, e o Paulo, a gente vai se encontrar na rua aqui, daqui dois dias, para protestar contra o Banco Central, tem que enviar uma comunicação, tem coisas assim, meio, pitorescas, que estão erradas, e tem que ser criticadas, e tem que mudar. Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, através de técnicas e ferramentas de gestão, utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade, são executivos experientes, que fizeram a Jequiti, sair de 20 milhões, para 500 milhões de reais de faturamento. Capital Upgrade já impactou positivamente, mais de 18 mil negócios, com eventos e formações online, sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite, tapadomainvisivel.com.br barra capital, ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Esses economistas que tu citaste, que tu acompanhava antes de conhecer, o Millay, eles estão na base dele? Eu diria que a maioria sim. Eu diria que a maioria sim. a maioria está, digo, na base de apoio, dentro do governo, eu acho que nenhum. Acho que nenhum acabou entrando no governo. Mas, na base de apoio, eu diria que sim, na sua vasta maioria. Alguns têm criticado mais essa parte formal, de como levar adiante as reformas, mas, via de regra, eu diria que todos estão dentro, sim. Eu te fiz essa pergunta, porque, como ele tinha, ele já apareceu com esse documento, de cento e tantas páginas, assim, um negócio bem construído. Eram caras que tu seguia, que provavelmente tinham bastante alinhamento conosco, assim, pró-liberdade. Da onde que surgiu essa equipe dele? Pensando assim, qual foi a estratégia para ele construir isso, entendeu? Para tentar, quem sabe, replicar no Brasil alguma coisa semelhante e entender o que foi feito. O pai do DNU é o Federico Stutz-Senegra, que já é, também é um cara com um viés liberal. Ele, eu confesso que eu conheço muito pouco, ele chegou a ser presidente do Banco Central, na época do Macri, se eu não estou enganado, mas ali, não conseguiu fazer muita coisa, até melhorou algumas questões no balanço do Banco Central, mas não teve sucesso. E, até que não dependia só dele. Mas, ele foi o padrinho desse DNU, então, eu diria que já vinha sendo preparado esse decreto há bastante tempo. o restante da equipe, aí eu acho que é mais um misto de estratégia política também, tipo, vem a Patrícia Burris, o Luiz Caputo, ele também já tinha um relacionamento e foi, acho que o Caputo foi no Macra, né? Acho que sim. mas, do restante, aí eu não sei dizer, porque entra em outras áreas que eu não tenho tanto conhecimento. Eu, voltando às medidas ali, eu achei realmente, é, 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 conflitante o sentimento, de certa maneira, porque quando o liberal está do lado de fora, é muito fácil jogar pedra no governo, dizer, ah, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e nós, inclusive, jogamos muita pedra, inclusive, no governo Bolsonaro, e hoje, então, jogar no governo Lula, é muito, é dez vezes mais fácil, mas, enfim, sempre tem coisa para se criticar, né? Nós fizemos, basta ver os nossos aqui, o que eu critiquei, Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, exatamente, mas, exercer o poder é diferente, o poder requer fazer, enfim, acordos, e não vai sair o purismo que a gente quer. Agora, tem muito, enfim, é normal as pessoas olharem, tá, mas o cara é anarco-capitalista, por que ele quer ser presidente do país? Tipo, faz sentido isso? Por que que não é contraditório um ANCAP, doido, varrido, ir lá para a presidência? Aí tem que perguntar para ele. Ah, eu, eu, acho que a gente já falou sobre isso, mas, eu, eu sou da linha que, para ampliar, os níveis de liberdade, da sociedade, promover mais, prosperidade, paz, cooperação social, eu, eu acredito também na divisão do trabalho. Então, eu acho que é importante todos os aspectos. A parte de ideias, que realmente ali é a base fundacional, defender as ideias, a boa teoria, o conhecimento, é fundamental, porque é isso que vai moldar a opinião coletiva, a opinião pública, a cultura, ao longo dos anos, das décadas. Senão, colocar só o cara no topo da pirâmide lá não vai conseguir fazer nada. E o próprio Milley sabe disso também, e quem entende de teoria política, economia, liberalismo, sabe como é que funciona. Então, é importante atacar em todas as frentes. É a parte cultural, é as ideias, é pela iniciativa privada, com empreendedorismo, com empresários, é também na parte política. Então, é preciso políticos e gente que esteja disposta a se candidatar para exercer algum cargo político, seja no executivo, seja no legislativo, é judiciário também. Então, é preciso, assim como a esquerda aparelha muito bem, muito rápido tudo, é preciso aparelhar no bom sentido para que a gente consiga promover essas reformas. Porque o grande problema é que se chega, se o Milley fosse uma figura isolada hoje e não tivesse o respaldo à opinião pública, mas, porventura, fosse eleito, ele não ia conseguir fazer nada. Nada. Já está muito difícil hoje com esse Congresso do jeito que está. Mas, ele tendo o amparo na sociedade de que essas ideias são as corretas e são as soluções que a Argentina precisa agora, ele vai conseguir ter mais chance de sucesso em promover as reformas. Mas, se não tem nenhum amparo na opinião pública e é no judiciário, é no Congresso, é na mídia e todo mundo achando que isso aqui está errado, não prospera. Não prospera. E é impressionante a quantidade de apoio que está havendo para as medidas deles. Eu estive agora quase duas semanas na Argentina, fiquei em Buenos Aires, é impressionante a beleza da cidade. Eu tinha ido... Apesar de tudo, o PIB per capita da Argentina ainda é maior do Brasil. Exato. Mas, eu fiquei paz, porque eu já tinha visitado outras vezes, mas nunca tinha parado para visitar a cidade nem andar muito por lá. e os prédios, aquela arquitetura clássica, linda, é espetacular e mostra um passado de riqueza. E ele citou isso em campanha, inclusive. Eu achei muito interessante ouvir também vídeos da internet tipo de gurizada humilde reclamando dos direitos falsos que eram prometidos para eles, mostrando a pobreza que ele estava inserido e dizendo que direitos, não há direitos, são coisas que eles falam, mas eu não tenho direitos. Palavras ao vento. Palavras ao vento. E aqui a gente está no Brasil, está em uma situação bem diferente, mas antes da gente vir para a pauta brasileira, essas reformas que ele propôs, tem várias coisas que estão em andamento, como ele já comentou, mas talvez a principal e que muita gente duvida da viabilidade é uma reforma em direção, primeiro, a uma dolarização, mas ele já falou explicitamente mais de uma vez que o objetivo dele não é dolarização, é free banking. libertar a monetária. Liberdade monetária, exatamente. E foi pauta de algumas outras conversas aqui, como seria importante isso. Mas a gente nunca aprofundou o que é essa tal da liberdade monetária. Então, antes dela, a dolarização, Urich, o plano que ele está fazendo hoje, tu explica o plano à medida que tu conhece e a gente pode depois debulhar até chegar a essa dolarização. Boa, mas posso só voltar um ponto das reformas que ele já fez e que tem a ver com a opinião do pessoal nas ruas e até dos efeitos que já estão sendo produzidos pelo próprio decreto. Por exemplo, a lei de alquileres, que era um conjunto de leis e normativas que estava inviabilizando o livre mercado de aluguéis na Argentina, que acabou reduzindo oferta, encarecendo o preço, enfim, o que a gente sabe é quando há controle de preço que desarrange o mercado. E cara, foi o decreto aprovado, já subiu a oferta ao redor de 20% em Buenos Aires de imóveis para alugar e com redução de preço. Algumas dessas reformas são tão óbvias e os resultados que podem ser colhidos são tão rápidos que isso vai ser difícil depois da oposição. Ah não, cara, está funcionando. Vocês vão derrubar isso aqui mesmo? A população está sendo beneficiada e vocês querem derrubar isso aqui? E aí, como essa, tem várias. Os selos abertos, que é o Open Skies, os céus abertos, que é desregular, liberalizar a aviação comercial que estava completamente monopolizada. Quem viajou para a Argentina recentemente, a Aerolíneas, putz, é incrível, terrível. E já tem mais oferta de voos, novas rotas foram abertas, novas companhias interessadas a oferecer mais opções e com mais concorrência, portanto, preços melhores. Então, tem coisas tão óbvias que essas reformas já vão ajudar a Argentina e isso é espetacular. E é bacana ver também a mídia, jornalistas, entendendo isso e repetindo, muitas vezes, os próprios argumentos do Miley, não apenas de concorrência nos setores, liberalizando, mas também na questão da moeda, do peso, da inflação. Jornalistas debatendo, cara, mas está aqui imprimindo dinheiro, emissão monetária, não tem como dar certo. É surreal de ver isso, no Brasil não tem. Deixa eu fazer um parênteses para responder, esse negócio da moeda é bizarro, porque eu fui lá e usei um aplicativo para fazer o mercado pago deles, tinha dólares também, pesos, e o que o descontrole monetário faz, ele torna todo mundo um operador de câmbio. Todo mundo tem que fazer isso. Criminoso. É, muitas vezes. e o cara tem que ficar fazendo cálculo e daí você diz, ah, mas a cotação dos restaurantes está diferente, então eu vou pagar de outro jeito. É tipo, é uma ineficiência tremenda, tremenda. Então, ajuda também o argumento de quem diz que tem que mudar bastante. Mas vamos lá, as propostas dele. Pois então, na dolarização, como é que vai funcionar, ou qual é a proposta inicial lá? Era conseguir sanear o balanço do Banco Central da República Argentina, porque estava ali uma fonte de emissão monetária para financiar o governo, isso ele está conseguindo cortar, mas também havia uns passivos remunerados dos bancos, que são chamadas LELICs, letras de liquidez, e que era um passivo que era remunerado a uma taxa muito elevada, enfim, era uma potencial bomba inflacionária. Ele conseguiu já sanar parte disso, então está conseguindo converter os balanços, trocou por dívida do Tesouro e não do Banco Central, então está sanhando o balanço do Banco Central e a ideia depois é introduzir ou já trocar a base monetária de pesos por dólares. Então precisa de dólares, parte é físico e parte é apenas os depósitos que estão denominados em pesos seriam convertidos para depósitos denominados em dólares. Mas para que isso aconteça é preciso uma reserva em dólares substancial. Então esse argumento que até alguns liberais criticam a reforma, mas não tem dólares para fazer a reforma. Depende, é preciso sanar o balanço, é preciso cortar essa fonte de emissão, é preciso talvez até um novo empréstimo com um FMI, é preciso recompor as reservas, que coisa que o decreto acabou promovendo, porque ele também, isso foram as 10 medidas emergenciais do Luiz Caputo, o ministro de Fazenda, desvalorizou o peso ou reconheceu a desvalorização do peso real e saiu do câmbio oficial de 400 para 800. Isso ajuda a trazer mais exportações, está recompondo as reservas, então o primeiro passo dele vai ser sanear o balanço do Banco Central para conseguir trocar a base monetária de pesos para dólares. Mas as etapas seguintes, tendo sucesso nessa transição, nessa conversão de moeda, é justamente liberdade monetária. Isso consta na reforma, está lá, não é só um desejo e tal. E mais, parte desta liberdade monetária já está válida pelo decreto. Quem quiser pactuar contratos em bitcoin, em ouro, em euro, em dólares, em pesos, em bolívares da Venezuela, qualquer coisa que seja, pode pactuar contratos hoje em qualquer moeda e o Estado não pode impedir, isso já está vigente. E entrou hoje, só um parênteses, eu te passo a palavra, o Julio entrou hoje, eu vi duas notícias. Um acordo com o FMI foi selado. Sim. Ou seja, vão conseguir dólares, pelo menos por curto prazo. E foi feita primeiro aluguel usando bitcoin como meio de pagamento, eu vi numa cidade, num jornal argentino. Mas vai lá, Julio. Mas esse inquilino aí, acho que isso deu mal, não sei. Eu acho que ele vai ter que pagar uma... Vai ficar caro esse aluguel. Não, não, não. Ah, não. É importante. O bitcoin como meio de pagamento... Não indexador. E não indexador. Indexador é USDT, Tether. Ah, melhor. Senão o cara pode tomar uma moeda. Depois o bitcoin vai pra 100 mil e o cara tá ralado. Exatamente. Tá nesse plano fim do Banco Central? Sim. Ou por enquanto ele só quer sanear o Banco Central? No plano de governo que foi apresentado antes da eleição, está lá a eliminação do Banco Central. Pós-eleição, o Milley, até o que me consta, não falou mais sobre eliminar o Banco Central, nem no discurso de vitória, nem no discurso de posse, nem que eu saiba em nenhuma outra ocasião, ele falou abertamente sobre isso. Minha leitura. Estratégia pra evitar falar do tema, pra não trazer mais ruído, mas o Luiz Caputo, quando foi perguntado sobre isso em uma entrevista, acho que uma semana depois das 10 medidas emergenciais, ele falou que, olha, tá tudo seguindo conforme planejado, a bandeira de dolarização, de eliminação do Banco Central, tudo isso tá correndo conforme planejado, então não houve nenhuma mudança quanto a isso. Então, em tese, eu diria que segue a ideia de fechamento do Banco Central. Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio. Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. Entrar num assunto aqui que talvez seja um pouco técnico, se ficar muito técnico, e a gente sair dele. Mas, dolarizando a economia, começando pelo Banco Central e depois no balanço dos bancos, bancos, provavelmente, da Argentina também, têm reservas fracionárias e continuarão tendo. Ele não terá uma capacidade de gerar massa monetária em dólar, não tendo um banco que emite dólar? Não teria esse problema no meio do caminho? Não. Acabando o Banco Central, não tem como injetar dólares na economia e socorrer os bancos. O que eles podem fazer é talvez criar alguma nova instituição, algum fundo de estabilização bancária, alguma coisa, e prover recursos ou capitalizar essa instituição para que ela tenha recursos no caso de alguma insolvência bancária, alguma crise, poder emprestar em caráter emergencial. e isso poderia ser feito. Confesso que eu não li nada sobre isso. Agora, uma reforma monetária, ela acaba englobando, necessariamente, uma reforma bancária. E se não há uma entidade, como o Banco Central, capaz de criar liquidez para socorrer bancos, os bancos vão precisar ser muito mais prudentes. Então, isso acaba sendo, de forma direta mesmo, uma reforma monetária, mas uma reforma bancária também de free banking. E aí está uma discordância minha do Milley, porque ele defende 100% de reservas. Ele está no campo do Ressus Verta de Soto, que entende que reservas fracionárias são fraude. Eu discordo dessa visão, no entanto, concordo que reservas fracionárias, como são praticadas no mundo financeiro atual com o Banco Central, são extremamente desestabilizantes, porque gera uma instabilidade sistêmica absurda. Nisso eu concordo. Mas eliminar por completo as reservas fracionárias impondo 100% de reservas não funciona e estaria equivocado. Mas eu entendo que os bancos argentinos precisarão ser mais prudentes numa eventual dolarização. Essas reservas fracionárias são um problema por causa do descasamento de prazos. Exato. Explica mais profundamente isso aí, por favor. É preciso entender os bancos como gestores de liquidez, que têm passivos vincendos em prazos distintos e ativos vincendos em prazos distintos para fazer frente a esses passivos. Os bancos se financiam com depositantes, com debenturistas, enfim, quem está disposto a emprestar para o banco. E os bancos financiam tudo que é tipo de investimento. Então, o banco realmente é o intermediário financeiro. Ele pratica a intermediação financeira. Capta liquidez de alguns agentes para canalizar para outros agentes. Aí financia hipotecas, construção civil, fábricas, cartão de crédito, coisas mais correntes, tudo que é tipo de financiamento. O banco precisa estar sempre casando o perfil desses ativos e passivos não apenas em prazo, mas também em risco. Que pode ser um prazo curto, mas se for um risco enorme, emprestou para americanas em dois meses, talvez não receba. Então, tem que casar tanto prazo quanto risco. O argumento do 100% de reservas é que os depósitos à vista precisam ter a todo momento ativos, líquidos, como dinheiro em espécie, para fazer frente a esses depósitos. Sempre, a todo instante. E o argumento de quem acha que isso não é um problema vai mais além porque mesmo numa hipótese extrema, tudo que o banco tem de depósito à vista ele também tem de reservas líquidas, dinheiro em espécie para fazer frente. Se no restante do passivo ele tem algumas obrigações que vencem em três meses e no restante do ativo os ativos vencem em um, dois, três anos, ele pode quebrar mesmo estando 100% de reservas. Então, é uma visão um pouco é insuficiente incompleta essa visão de quem diz que reserva acionária é fraude. Então, é uma questão de liquidez maior e o problema do sistema atual eu diria que são dois principais. Um, o correntista depositante nem tem ideia do arranjo legal que ele entra quando deposita dinheiro no banco. Então, essa confusão ou omissão deliberada ou não é ruim porque o cara acha que deposita o dinheiro no banco e o dinheiro está lá guardadinho para sempre com o nome dele lá e não está. O dinheiro quando ele passa no depósito passa a ser do banco a propriedade do banco e ele entra numa relação credora-devedora o correntista é credor do banco mas ninguém sabe disso então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que com a existência de um banco central com essa possibilidade de injetar liquidez sem limite os bancos também são incentivados a correr cada vez mais risco. Se der algum problema camarada aqui vai me socorrer. Historicamente isso tem acontecido então gera uma instabilidade sistêmica ou melhor uma iliquidez sistêmica. Se a gente olhar o balanço dos bancos americanos hoje todos estão quebrados por essa iliquidez. Os ativos vencem prazos e riscos muito maiores e mais elevados do que os prazos dos passivos. a genialidade é tu ter o banco central porque daí tu consegue quanto está o compulsório dos Estados Unidos? Zero. Zero. Hoje o compulsório já deixou de ser até uma ferramenta quase todos já abandonaram o compulsório. O compulsório é pra quem não sabe aquilo que ele tem que deixar depositado e pra justamente garantir uma parte do caso venha ter um saque aos bancos. Mas como eles são lastreados no FED que é lastreado no pagador de impostos dos Estados Unidos e sim imprime-se dólares e a gente toca pra frente. Mas no caso da Argentina não é assim. Então assim eles têm uma responsabilidade os bancos ainda mais se não tem o Banco Central de manter uma reserva muito maior. Mas tem um outro problema que tu até mencionou numa das outras entrevistas que foi o que tu teria feito caso estivesse no poder ou no comando em 2008 que seria em vez do como é que se chama? O bail out o bail in. Fazer o bail in. O bail in é os próprios correntistas e pessoas que têm esse crédito demais credores demais credores do banco pagarem a conta de um banco que é irresponsável. Exato. Mas isso não é liberdade demais o Richer? As pessoas aí tem um monte de gente que não sabe nada de economia não sabe ler um balanço e daí tipo essa pessoa humilde vai ter que se preocupar com a qualidade dos ativos do banco que ela está emprestando? Na prática deveria essa que é verdade as pessoas deveriam ter essa maior preocupação mas é um incentivo perverso do sistema atual com muitas garantias entre aspas e que o correntista no final das contas se preocupa muito pouco com relação a isso a gente tem muito mais uma preocupação às vezes vai comprar um carro o cara vira especialista em carro em uma semana no que ele quer comprar ou então num iPhone ou num computador enfim mas aí para onde ele vai deixar o dinheiro nem se preocupa não está nem aí então é preciso sim uma uma análise um pouco mais rigorosa não precisa ser um especialista bancário mas aí a prática de mercado levaria a isso os bancos mais seguros mais confiáveis acabariam atraindo mais a população e eu entendo que as pessoas também a gente teria formas até mais rápidas fáceis de verificar a solvência de um banco a liquidez coisa que hoje ninguém se preocupa essa é verdade é interessante que a gente vive num mundo muito estatizado especialmente na parte financeira total e de crédito então as pessoas olham para isso e dizem ah mas viu só se o Estado não intervir mas meu querido o Estado está intervindo todo santo dia não está num sistema livre uma das coisas que por exemplo me parece que seria natural num sistema desse seria tu ter agências agências de certificação que atestam a credibilidade que hoje as que existem estão totalmente capturadas pelo sistema especialmente nos Estados Unidos e eles o voto deles é muito mais político do que técnico me parece total as agências reguladoras agências de classificação de risco as três grandes Moody's Fit e Standard & Poor's recorrentemente a gente vê que fracassam no seu trabalho de dar uma nota de crédito correta ou mais precisa com a real insolvência ou capacidade de pagamento do emissor e tem vários casos aí entra talvez negligência captura corrupção no caso lá da na crise imobiliária os caras estavam vendendo nota de crédito aí realmente conflito de interesse absurdo estavam vendendo nota de crédito o cara empacotando lixo e colocava lá AAA brincadeira mas mesmo depois a Grécia a Grécia na véspera de quebrar era AAA já não era AAA há muito tempo talvez nem devia ter sido nunca então hoje na parte financeira a responsabilidade que deveria estar mais com as pessoas tanto a liberdade quanto a responsabilidade está delegada ou foi proibida e aí se o regulador toma uma decisão equivocada ou o banco central se equivoca quem paga pelo erro é o cidadão mas já diriam os intelectuais brasileiros eu não como balanço de banco pobre não come balanço de banco por que que isso aqui é importante para o pobre ou para a pessoa média por que que isso é um papo de riquinho liberaloide que só fala de economia porque especialmente no mundo que a gente vive e que a gente descreveu de dinheiro estatizado sistema financeiro todo regulado pelo estado os problemas gerados no sistema financeiro acabam repercutindo na economia real levam a estabilidade econômica real possivelmente a fechamento de empresas a demissões perda de emprego perda de renda então isso acarreta um sofrimento real para a sociedade e esse é o principal objetivo então acho que e as críticas acabam sendo muito superficiais por exemplo a taxa de juros no Brasil é muito alta sem dúvida como é que a gente resolve tabela a taxa de juros agora eu vi algumas acho que foi uma influência de finanças viu agora o março está tabelado em 100% não vai dar certo vai pagar mais juros em outra modalidade de empréstimo então ou vai diminuir o crédito para essa modalidade não tem como fugir disso e aí por que que é alto o Brasil bom pelo estado que suga a poupança nacional pela insegurança jurídica completa o o o credor não consegue tomar um ativo no Brasil bom você vê aí nos Estados Unidos os caras tomando retomando a posse de um carro o cara vai abastecer o carro se está em dívida não está pagando a prestação do carro vem o cara com guincho rouba o cara está na loja de conveniência vem o cara com guincho e leva o carro embora o cara sai correndo é claro que isso é um extremo mas acontece então são uma série de fatores que acabam elevando o custo do crédito para o tomador final no Brasil mas resolver pela caneta a forceps não funciona mas acho que é uma alienação uma alienação fiduciária de uma casa aqui é três meses três meses está fora da casa três parcelas atrasadas tudo está fora é bizarro mas o Juanito o cara que mora em Buenos Aires no momento que ele começar a ter uma conta de dólar no celular dele o que muda o que vai estar de diferente na vida dele primeiro que ele vai ter um dinheiro e um salário que vai manter algum poder de compra e comparando com a situação atual do peso vai preservar muito melhor como a gente sabe o dólar é a menos pior das moedas ou uma das menos piores mas ainda assim perde poder de compra ano após ano mas não vai ser esse desastre completo que é o peso hoje essa é a primeira mudança segundo vai conseguir ter estabilidade de preço vai conseguir ter mais previsibilidade vai conseguir se planejar melhor que hoje é uma loucura em parte a economia já está bastante dolarizada porque muita coisa já é precificada em dólares e os ahorros as economias também são em dólares e mais lá na Argentina agora o Milley mudou isso mas até o Milley tomar posse a nota de maior denominação era de 2 mil pesos que foi introduzida nesse ano e ainda ao que me consta ano passado ao que me consta não tem por todas as partes ainda mil euros mil pesos é um dólar 2 mil pesos 2 dólares então transacionar com o efetivo a moeda em espécie é um inferno eu lembro quando eu fui pra lá em junho que estava em 400 mais ou menos o peso o primeiro cara se sente um criminoso chega lá um cara no hotel olha está aqui o teu câmbio 500 dólares de câmbio o cara traz um saco de nota e tu tem que ir pro quarto contar tu demora alguns minutos contando e aí eu errei agora com o número que eu estava volta impraticável então no dia a dia comercializar com notas de denominação tão baixa é horrível felizmente nós temos hoje internet dispositivos móveis e muita gente lá tem conta virtual que eles chamam bigeteira virtual no mercado pago no mercado livre que funciona muito bem tem outro lá que eles tem que é o de walla acho que é o nome do outro aplicativo enfim eles tem alguns aplicativos assim mas conta em banco muitos tem até receio pela experiência do corralito de 2001 eu lembro quando a gente esteve lá em junho a gente até entrevistou um motorista de uber que era um venezuelano e que realmente estava em situação muito menor que na venezuela mas igual na Argentina piorou e daí eu perguntei se ele economizava em dólares tinha conta bancária ele falou assim só economizamos em dólares mas conta bancária ele preferia não ter porque ele já tinha escutado que no passado é um cara jovem tinha que ter vinte e poucos anos ele tinha escutado que no passado teve uma época que prenderam as contas bancárias depois devolveram muito menos então esse medo coletivo ainda existe lá mas vamos lá eles digamos é uma situação extrema que está a Argentina em relação ao Banco Central está financiando diretamente as contas do Tesouro e tal geralmente eles têm uma inflação mais módica quando conseguem ir sangrando a economia mas pouco não é muito em termos de inflação anual não daria para só sabe usar enfim o Banco Central para financiar pautas importantes contra mudança climática obras necessárias e depois quando fica sobe um pouquinho tu vai lá e corta três zeros por que que isso não funciona? porque no meio do caminho os efeitos que são produzidos na economia na sociedade em termos de pobreza de desigualdade social desarranjam não apenas a economia mas a sociedade e como os intelectuais gostam de dizer o tecido social realmente se desfaz isso gera miséria nível de indigência criminalidade então são uma série de efeitos reais durante esse processo que não não conduz a paz e prosperidade e sem falar perfeito e eu na verdade sem falar dentro dessa resposta dizer que o preço a unidade de conta que a gente usa para precificar as coisas tu manipular isso é tu manipular todos os incentivos da sociedade é impressionante como tem um efeito nefasto para os brasileiros que estão recebendo em reais o quanto quando dobrou a base monetária durante ele ou quase dobrou a base monetária durante o covid que eles imprimiram para gastar com a pandemia eu pessoalmente perdi a capacidade de saber dar umas 5 mil reais é o equivalente é que tipo 5 mil reais era 5 mil reais mais ou menos há vários anos aí do nada quanto vale agora é como se fosse uns 10 mil então eu tenho que adaptar tudo isso gera uma confusão e tem muita gente que se perde tem muita gente que perde poder de compra porque não sabe fazer esse cálculo sem dúvida a memória que nós temos dos preços é o que nos dá a noção do quanto o dinheiro vale do quanto ele pode comprar e quando há surtos inflacionários como foi esse do covid que não foi apenas aqui foi lá fora também e distorceu no mundo inteiro até apenas um breve parênteses talvez seja uma antecipação do Brasil quando a gente vê hoje várias notícias de recorde de balança comercial recorde de exportações recorde não sei aonde não apenas Brasil mas outros países o pessoal está falando no nominal que foi completamente distorcido pela pandemia os 100 dólares de hoje cobram muito menos que 100 dólares de 5 anos atrás então se não fizer o ajuste pelo dólar real a foto distorce muito bolsa né bolsa também é tudo né mas voltando a até me perdi agora qual era o não a gente estava falando só rapidamente da precificação que é o Hayek a memória dos preços sem dúvida isso bagunça completamente bagunça o cálculo econômico bagunça o planejamento bagunça a própria alocação eficiente dos recursos porque isso acaba mascarando adulterando a escassez relativa de bens inclusive o uso eficiente dos recursos escassos se eu pudesse fazer uma única lei talvez ela fosse não interfiram com os preços porque preço não é um dado arbitrário preço seja ele qual for transmite uma infinidade de informações sobre a demanda sobre a oferta sobre a real necessidade a real importância de um bem ou serviço e quando se interfere no preço decretando por tabela impedindo o reajuste qualquer que seja interferência externa está justamente adulterando esses sinais e acaba pautando o comportamento dos indivíduos que ou economizam menos ou economizam mais ou consomem mais ou consomem menos achando que há abundância do bem quando realmente não há e bagunça completamente a economia quero colocar uma linha nessa lei dele só uma linha entende-se taxa de juros como preço também as pessoas tem que entender só para deixar bem claro que taxa de juros também é preço do tempo não do dinheiro juros é o preço do tempo não do dinheiro isso aí isso é Hayek o uso do conhecimento na sociedade um ótimo artigo recomendo vai estar nas notas do episódio mas ele é justamente ele fala sobre como o conhecimento está disperso pela sociedade e pensando assim pensa num gerente de fábrica o cara vai botar o preço daquele produto daquele insumo vale a pena usar esse ou aquele ele está usando sempre a unidade de conta isso vai dar a margem da empresa vai afetar toda a distribuição da empresa isso é só uma empresa usando a unidade de conta sem falar os indivíduos então a ideia de que um ente um cara um grupo de 12 pessoas lá no Banco Central vai sentar numa sala fechadinha vai tomar a decisão em nome de milhões de pessoas a melhor decisão tipo quão tapado você tem que ser para acreditar nisso entendeu é a gestão soviética da moeda pois é o politburo é bizarro que a gente tenha que discutir isso inclusive com liberais o Rish que tem liberal que acredita que o Banco Central é uma ferramenta necessária qual é o erro de diagnóstico deles tu acha são vários mas começando pela ideia que a moeda precisa ser gerida de forma discricionária por um grupo de pessoas e não entendendo que a moeda é também uma mercadoria é mais importante na economia sem dúvida mas é uma mercadoria e que as leis de oferta e demanda se aplicam igualmente ao dinheiro e que toda manipulação do dinheiro também gera uma série de efeitos na economia com consequências não previsíveis e não apenas de curto mas também de médio e longo prazo esse é um deles e realmente o o que o preço sinaliza para um consumidor e a quantidade de informações que estão reunidas num preço a mente é incapaz de conceber isso porque é uma infinidade o cara está comprando uma laranja num supermercado e está custando sei lá o quilo eu lembro agora eu lembrei do Japão que era um dólar por uma laranja era caro pra caramba e essa informação diz respeito a preferência dos japoneses pela laranja o quanto há de laranja disponível naquela região se houve uma safra uma quebra de safra ou uma seca distante no Brasil ou no oeste do Rio Grande do Sul ou se houve uma ruptura na cadeia de fornecimento porque um navio encalhou no canal de Suez é tanta informação reunida num simples preço e que é isso que permite o indivíduo se comportar e tomar as decisões economicamente sensatas e que leva a cooperação social e a prosperidade das nações mas quando se busca interferir no preço achando que é simplesmente um dado arbitrário aí tudo desarrange é que a moeda não é neutra é exatamente isso que você está descrevendo a manipulação da moeda vai gerar ganhadores e perdedores as pessoas mais perto da fonte de manipulação geralmente geralmente não sempre que a gente está falando de moedas estatizadas é o Estado e os agentes do Estado e as pessoas que recebem grana do Estado primeiros a receber sem dúvida bom essa questão da moeda não é neutra leva para uma pergunta que é dinheiro mas eu queria fazer a pausa agora uma pausa na nossa programação você empresário precisa de um parceiro para tomar decisões financeiras de sua empresa eu o Júlio aqui do Tapa estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa a executivo financeiro foca no seu financeiro estratégico utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa voltamos ao episódio então a gente estava falando de moeda falando de banco central manipulação do dinheiro mas o que é esse tal de dinheiro hoje dinheiro é uma qualidade que diferentes bens podem ter em graus variados dependendo do tempo e lugar qualquer mercadoria ou bem pode se tornar dinheiro essa definição Hayekiana que dizia era uma pena o dinheiro ser um substantivo a palavra e não um adjetivo que descreve uma qualidade que diferentes bens podem ter e eu concordo com ele porque dinheiro não é algo imutável dinheiro diferentes mercadorias ativas podem se tornar moeda como a própria história e evolução do dinheiro atesta mas no fim das contas o dinheiro acaba sendo a unidade de conta a régua pela qual tudo é calculado e mensurado mas não no sentido físico de régua porque ao contrário de uma régua que um centímetro ou um metro tem sempre cem centímetros e isso não varia a régua do dinheiro também varia porque a demanda e a oferta desta régua acaba impactando a sua medida então não é essa tem que ter cuidado com essa comparação da física que o dinheiro não é exatamente uma régua que mede coisas é interessante porque primeiro isso é o moneyness eu acho que está lá na desestatização do dinheiro do Hayek inclusive me parece ser o plano do Mele com essa liberalização é fazer o descritivo que está descrito no livro do Hayek que é basicamente deixar uma liberdade monetária completa onde as pessoas vão ter emissores e as pessoas vão poder escolher o dinheiro que elas querem usar inclusive não necessariamente os dinheiros estatais que a gente conhece ou mesmo as criptomoedas inclusive no livro o Hayek defende um dinheiro lastrado em commodities para ter um preço uma volatilidade voltada para o zero não variar muito para cima nem para baixo mas dinheiro precisa ter a capacidade o melhor dinheiro vai ser aquele dinheiro que tu consegue transacionar sem custos de transação é isso né quanto menor o custo de transação quanto mais um dinheiro reduzir o custo de transação maior a chance dele ser adotado como o dinheiro principal ou ter a maior liquidez isso o dinheiro como meio de troca isso utilizando ele como meio de troca porque não necessariamente tu vai utilizar dinheiro só para meio de troca ou a gente está falando só disso porque pode ser para acúmulo de capital algo que é para acúmulo de capital ele não precisa ser tão aceito assim ou precisa eu diria que não é apenas custo de transação o que o que será determinante para fazer algo virar ou não dinheiro custo de transação é também um dos fatores mas é também a preservação de valor então quanto mantém de poder de compra a sua durabilidade no tempo então não é apenas o único fator de custo de transação mas sem dúvida que é importante sim e o melhor dinheiro vai ser aquele que detém as melhores características ou a maior quantidade de características positivas que vai tornar ele ser nessa mercadoria mais vendável é isso? eu diria que sim mas a priori o que vai definir qual é o melhor dinheiro é aquele que as pessoas escolherem para mim é nesse sentido quem vai definir realmente qual é o melhor dinheiro é o mercado mas a régua que você estava comentando o problema de ser comparado na física com uma régua estática é que isso eu vi num artigo inclusive teu vai estar nas notas do episódio que o dinheiro não é uma régua que você tem lá no Mises Brasil e onde você disse que o problema de classificar ele como uma régua estática é o fato de que o dinheiro presume presumiria um dinheiro estático presumiria que a valoração individual e subjetiva não seria subjetiva seria objetiva exato mas valor é necessariamente subjetivo em relação a quem está olhando de fora a transação sim sim por que que valor é subjetivo não é objetivo que isso aqui por exemplo vale sei lá mil e quinhentos reais dois mil reais é uma informação objetiva que hoje ele vale isso mas é o que vale para cada pessoa é o preço pedido por esse bem mas hoje eu não eu não pago mil e quinhentos dólares por um iPhone para mim não vale isso então essa a expressão de valoração ela acontece no ato eu dizer ah para mim vale mil e quinhentos dólares então tá então compra aqui ah não não quero comprar então não vale realmente mil e quinhentos dólares então a valoração ela é expressada no ato em si no ato da troca então é a atitude adianta eu dizer que eu acho que vale tanto mas eu não eu realmente não compro por aquele valor então é no ato que o valor é expressado de fato o melhor dinheiro necessariamente bom é subjetivo individual as pessoas vão adotando o mercado adota é uma tecnologia mas vamos lá no histórico da moeda a gente tem dinheiros diferentes se encontrando sim e um vencendo o outro sim ou tem algum histórico de dinheiro ruim se sobrepondo a dinheiro bom segundo a lei de Gresham cunhada em inspirada pelo Thomas Gresham isso eu tô falando do século 16 eu não tô enganado o dinheiro mal expulsa o dinheiro bom mas quando há uma lei de curso forçado que obriga a aceitação daquele dinheiro mal aí as pessoas entesoram o dinheiro bom e circula apenas o dinheiro ruim mas quando não há nenhuma restrição coercitiva o dinheiro bom elimina o dinheiro mal porque aquele dinheiro o dinheiro ruim não o mal no sentido de maldoso o dinheiro ruim que perde valor esse que tende a deixar de circular porque as pessoas vão preferir aceitar apenas o dinheiro bom o problema do dinheiro ruim é que quando ele quando as pessoas tem a obrigação de aceitá-lo eu tenho que aceitar o real porque senão é um crime eu por mim aceitaria dólar ou bitcoin preferivamente bitcoin mas as pessoas também não querem gastar em bitcoin então é uma via de mão dupla quando há essa liberdade quando não há liberdade vou desovar os meus reais aqui e pronto no Brasil só um parêntese no Brasil tu pode fazer transações tu é obrigado a aceitar real se a pessoa te exigir reais mas se não então tu pode trocar usando qualquer outra moeda inclusive se você quer usar outra coisa pode usar tem que só pagar o imposto pela transação as always tá mas eu estou lendo o livro da Linaldo do Broken Money sim e é muito bom e ela começa eu comprei não li comprei semana passada até eu já falei dela aqui enfim a gente já já elogiou o trabalho dela eu gosto bastante e ela cita no início que o primeiro dinheiro da história seria na verdade dos sumérios que era o equivalente a um livro razão que eles tinham que diz isso é de fulano isso aqui é de ciclano e a partir daí tu não tem nem os bens necessariamente sendo trocados tem só uma uma tábula que explica de quem é o que eu acho que é interessante isso porque não é a tese austríaca a tese austríaca lá do Menger em diante é que dinheiro é blastreado em commodities sim tu enxerga existe uma necessariamente uma discordância ou ela está descrevendo um dinheiro anterior ao dinheiro de commodities eu não sei exatamente nessa eu não domino com profundidade essa teoria desse dinheiro dos sumérios mas o que o Menger descreveu foi uma conjectura sua de como o dinheiro surge e ele explicou o surgimento do dinheiro por meio do escambo dupla coincidência de desejos a dificuldade de encontrar alguém que quer receber o seu pão em troca do sapato que você quer e acaba surgindo uma mercadoria mais vendável que tenha mais demanda com uma mercadoria intermediária que é dada em troca essa mercadoria vai tendo cada vez mais demanda mais liquidez e acaba se tornando o meio de troca por excelência ou o dinheiro o meio de troca universalmente aceito ele descreveu esse processo a partir do escambo mas ele não tinha evidências antropológicas de que aconteceu exatamente assim por isso que eu acho muito bacana o paper do Nick Zabo esse tá pois é o Nick Zabo pra quem não conhece é um polímata especialista em direito phd em computação economia enfim o cara é um gênio ele é um dos possíveis candidatos a Satoshi Nakamoto e ele escreveu um paper em 98 chamado Shelling Out on the Origins of Money então complemento as origens do dinheiro do Menger e o Shelling Out é porque ele por meio do estudo antropológico que nos últimos 100 anos evoluiu bastante descobriram muitos artefatos que foram utilizados como dinheiro ou proto-dinheiro e o Nick Zabo examina justamente isso ele complementa a teoria do Menger porque ele diz que em várias civilizações o que alguns artefatos o que ele chama de colecionáveis custosos de produzir o que ele chamava de uma um custo não forjável de unforgeable costliness então não tem como um colar feito de conchas de pedras e tal não tem como simular aquilo ou fingir que aquilo não deu trabalho para executar realmente demanda tempo habilidades manuais artesãos tem que fazer aquilo então tem algum custo para a fabricação daquele artefato que ele chamava de colecionáveis e que esses artefatos esses colecionáveis eles eram utilizados para pagamentos não de bens e serviços mas para pagamento de dotes de dotes de noivas em casamentos de reparação entre tribos que eram conquistadas para herança e esses eram proto-dinheiros na visão do 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 nixab então eu entendo que é mais acho que essa é uma via se esse do sumar do sumério também foi uma possibilidade também não não discordo é tem aquelas das pedras a yoke islands também as pedras de limo pedras de é rap na ilha de yap ou a pedra de yap na ilha de rap agora me esqueci eu sempre confundo mas sim aquelas pedras gigantes que não tem como locomover mas trocava a titularidade da pedra a cada transação acho que é um pouco da mesma ideia dessa dos sumérios exatamente eu acho que é muito interessante porque eu vejo como complementares é isso que no livro da Lenalda ela traz que são momentos diferentes e funções diferentes mas tudo com a mesma função que é a de transmissão e registro do valor e é bem interessante o shelling out esse é shelling out por causa que são shells que são conchas e isso tem bastante registro histórico na América do Norte na própria Europa enfim do uso de conchas como meios colecionáveis o que é mais interessante ainda pensar porque se complementa muito bem a teoria do Menger porque o colecionável tu guarda ele e ele vai ter uma durabilidade de tempo maior e isso permite um acúmulo maior daquele bem então depois ter um dinheiro derivado de commodity ele casa muito bem com essa ideia isso eu pergunto tudo porque a gente está muita gente aí fala de bitcoin como possivelmente o dinheiro do futuro o dinheiro do presente ele tem um problema esse dinheiro do presente que ele é muito volátil isso aí e aí não tem como ser dinheiro com uma volatilidade de jeito que ele é não hoje não é um meio de troca amplamente aceito ele é utilizado com um meio de troca mas eu diria que não é o seu principal uso hoje e tampouco a unidade de conta hoje se a gente fosse ser rigoroso existe uma unidade de conta no planeta que é o dólar tudo é precificado em dólar tudo inclusive o ouro é precificado em dólar essa unidade de conta desbancar o dólar nesta função que é eu diria a função última do dinheiro ou é a marca de que uma mercadoria atingiu o nível de liquidez absoluto está muito distante para eu conseguir fazer isso dinheiros nacionais para mim nenhum ainda é concorrente voltando aos dinheiros entrando em conflito se o melhor ganha vai ter muito gold bug que vai ficar chateado porque quando em conflito com o dinheiro estatal ele perdeu é porque o estado obrigou as pessoas a usarem as suas moedas sim mas não apenas isso para mim o estudo do dólar é algo fascinante porque é uma verdadeira proeza o que conseguiram com o dólar um dinheiro de papel sem lastre nada sem conversibilidade e que se tornou a moeda efetiva do planeta a unidade de conta mundial e não é apenas porque os americanos tem poderio bélico é a principal economia do planeta acho que vai além disso realmente a moeda americana hoje tem uma confiabilidade tem uma aceitação que vai no mundo inteiro eu lembro que uma vez que me chamou muita atenção quando eu estava na Estônia não, na Letônia e conversando com um empresário em Riga até uma entrevista que eu gravei e nunca publiquei ela em algum momento vou ter que encaixar ela e a gente falando sobre os tempos da União Soviética quando eles o país era ocupado então socialista e eu perguntava como é que as pessoas guardavam dinheiro ou como é que de alguma maneira conseguiam economizar poupar de alguma maneira se era ouro se era algum outro bem dólar não, é marca alemão não, dólar dólar então o dólar tem uma aceitação tão grande no mundo inteiro nos cantos mais remotos do planeta cara, que isso é uma verdadeira façanha e é impressionante isso vai na União Soviética é na África na Índia tudo que é país a desbancada do dólar nós pelo menos via de regra a maioria de quem defende liberdade acredita que vai ocorrer via Bitcoin se um dia o dólar cair e a gente em vida ver isso vai ser o Bitcoin eu não sei se tu concorda com isso mas se tu concorda o que o Bitcoin tem o que tem que acontecer com o Bitcoin ou com as pessoas em relação ao Bitcoin para que ele se torne dinheiro ele tem que seguir evoluindo ele tem que seguir se aprimorando retendo os seus atributos principais de escassez de imutabilidade de regras para que ele não seja pervertido e convertido num dólar digital pode ser impresso à vontade então essas características essenciais precisam ser retidas ao longo do tempo mas ele também não pode parar por completo no tempo em termos de melhorias é um software vivo também tem debilidades limitações técnicas a gente vê hoje as tarifas de transação na rede voltaram a subir existe quem está inserido bastante nesse meio está bem ciente da polêmica que há com o uso da rede para outras finalidades hoje as chamadas inscrições são os inscriptions que estão utilizando transações de Bitcoin para NFT então um colecionável digital para simplificar a polêmica isso está assoberbando a rede elevando as tarifas e traz um custo mais alto para transicionar a Lightning Network que é a rede relâmpago já evoluiu bastante mas ainda está longe de ser a e a única solução e a melhor solução para dar mais capacidade de processamento então tem melhorias para serem realizadas ao longo do caminho então a própria rede precisa seguir evoluindo e isso para mim é um processo lento é um processo lento então será que a gente vai ver nas nossas vidas o Bitcoin tomando o lugar do dólar eu diria que não não acho eu estou com 43 e não tem outra coisa para tomar o lugar do dólar eu acho que mais 50 anos 50 e poucos anos eu acho que não vai tomar o lugar do dólar como até esse ponto de de ser a unidade de conta mas eu acho que ele vai seguir crescendo em demanda isso eu acredito que sim e mais alguma outra pode tomar o lugar do dólar moedas nacionais hoje não vejo alguma outra coisa alguma outra coisa de roubar o dólar que não seja o Bitcoin hoje não vejo nenhuma das que existem das criptomoedas que existem para mim o Bitcoin segue isolado mas como eu afirmo que é um processo concorrencial daqui a pouco algo novo pode surgir e das estatais das estatais nenhuma hoje realmente nenhuma ah e o ouro o ouro eu acho muito difícil também até hoje a gente gravou um podcast com o Matheus e a Fernanda do IEE por fora da liberdade e a gente tocou no assunto do ouro hoje não tem nenhum consenso entre a economia dominante entre banqueiros centrais entre políticos sobre as virtudes do padrão ouro pelo contrário o padrão ouro é uma excrescência para esse pessoal de que esse é o consenso é algo anacrônico arcaico rudimentar e que não tem porque o mundo voltar ao padrão ouro mas isso não significa que o ouro como um ativo e como uma pólice de seguro e como um dinheiro que pode ser transacionado sem depender de um banco central sem depender de política monetária de forças externas por conta disso o ouro tem sido demandado inclusive por bancos centrais mas não acho que isso o capacita ou é suficiente para voltarmos a um padrão ouro gostaria não vai acontecer mas vamos lá comparando os três dólar ouro e bitcoin então assim o ouro bom o Friedman falava que era um absurdo a ideia de cavocar o chão minas criar minas para tirar o ouro da terra e depois botar dentro de um cofre no fundo da terra dentro de um banco e ele não está errado se a gente for ver assim do ponto de vista de um alienígena olhando para a terra qual é o sentido de fazer isso estava estranho isso mas a gente sabe que é a questão de como gerir a escassez do dinheiro e aí o ouro e prata conseguiam reter essas propriedades de escassez mas por que o dinheiro tem que ser escasso? porque se o dinheiro não fosse escasso e fosse abundante ele geraria os efeitos que a gente vê hoje na Argentina na Venezuela ele inviabiliza o cálculo econômico planejamento investimento de longo prazo previsibilidade não consegue desempenhar essas funções mas então o dólar hoje ele não é ele não é escasso não eles imprimem trilhões quando necessário quando não necessário também e aí? mas ele é relativamente mais escasso do que outras moedas e ele a impressão de dólares hoje ela não é suficiente para minar essa a possibilidade do cálculo econômico do planejamento de longo prazo de previsibilidade sem dúvida que com uma precisão maior o dólar ele traz uma um custo por essa inflação que ele também gera especialmente quando acontece o que aconteceu depois da pandemia teve uma inflação grande ali ele acaba desarranjando distorce preço adultera informação acabamos desperdiçando recursos ou consumindo capital por uma má locação de recursos gerada por uma má gestão da moeda isso acontece mas não no nível de desarranjar por completo a economia então é uma inflação tolerável no longo prazo ô Júlio tem aí tem o teu contrato da casa que tu comprou tem correção monetária prevista? não tem vou pagar exatamente o mesmo preço durante 30 anos pois então pois então tu vê aí são coisas que em países em que há esse nível de estabilidade monetária que a gente sabe que não é a melhor mas é bem melhor do que outros países eles nem pensam nisso a questão de correção monetária vai na Alemanha na Áustria Holanda Estados Unidos como se correção monetária indexador não existe isso contrato de aluguel cara da onde eu estou atualmente ele não tem correção não há correção monetária do aluguel quando termina o contato de aluguel depois de um ano sei lá depende o prazo do aluguel que tu pegou se negocia de novo são dois adultos negociando novamente entendeu é simples assim e aí qual é o ponto da correção monetária que é acaba servindo como um analgésico a inflação e que tem um efeito secundário muito deletéria porque permite que a inflação dure mais tempo que a gente consegue conviver com a inflação mais tempo exato então não tá bom o dinheiro está perdendo valor mas não tem correção monetária então o dinheiro vai sendo corrigido e só que não é uma correção perfeita porque não existe nenhum indexador capaz de expressar com precisão cirúrgica a perda de poder de compra do dinheiro então na menor das hipóteses é uma boa aproximação só que quando a gente vai para níveis de inflação de como está a Argentina hoje de 5, 10% ao mês aí é o desarranjo completo e mesmo correção monetária é muito ruim isso é tutela chamar um adulto de criança ao meu ver porque a liberdade como a gente já falou várias vezes nos quase 300 episódios do Tapa requer que tu seja uma pessoa madura ela é onerosa a liberdade não é fácil então chega no fim de um contrato tem que renegociar ele de novo porque senão vai ter que procurar um outro aluguel então está terminando o teu contrato de aluguel meses antes tu procura o cara mas tu é hipossuficiente o cara vai querer te cobrar mais o preço maior exato ele é o detentor do capital ele vai me explorar porque eu não vou ter para onde ir sabe cara são dois adultos conversando mas pô mas me parece um erro do teu os caras que estão te vendendo a casa 30 anos não prever inflação para o dólar nos próximos 30 anos não é? eu acho que sim mas é a prática de mercado para ti está ótimo mas para ti está maravilhoso um sistema inflacionário premia quem tem dívida claro mas para tu ver como esse nível de inflação eu não diria que é negligenciado pelo mercado pelas pessoas mas até mesmo por investidores a dívida americana soberana de vários países desenvolvidos e de empresas na maior parte dos casos é dívida prefixada não tem o dívida atrelada à inflação indexador à inflação é pouquíssimo pode ter indexado a taxa de juros a taxa básica mas nos países desenvolvidos dois terços ou mais da dívida emitida é prefixado aí a dívida pós é irrisório a dívida atrelada à inflação também é irrisório já no Brasil é o contrário é o pós e inflação o pré é um terço no máximo com todas as distorções que o mercado daqui tem ele é bem mais funcional tanto é que o contrato a flutuação dos contratos de hipoteca elas de 30 anos que é o mais padrão ele flutua quase que igual os contratos de dívida do governo federal de 30 anos porque é onde os bancos estão se financiando para poder emprestar e a diferença é sempre um spread que é mais ou menos padrão e ele flutua com o passar do tempo a gente até estava discutindo esses dias lá na nossa comunidade porque é bem mais fácil tomar alguma decisão porque ele é previsível ele ocorre dessa forma sempre é isso aí é interessante então voltando ao comparativo o cara que estava comprando ouro desde 71 depois que acabou o padrão ouro lá com o Nixon está comprando ouro comprando ouro e o ouro ele é engraçado porque ele de vez em quando ele fica muitas vezes para trás mas daí ele vai lá e dá uma esticada e volta a recuperar o poder de compra mas ele está estacionado desde 2011 mais ou menos eu acho que foi o último é ele chegou chegou a quase 2000 e aí voltou para a mínima foi 1150 nessa última década últimos 12 anos e agora recuperou e está acima de 2000 é mas vamos lá comparado ao que imprimiram de moeda ele não está defasado talvez talvez só que assim aí é eu em última instância eu digo que o bitcoin é o principal concorrente do ouro é o próprio bitcoin e é quem ele vai suplantar por último além do dólar e etc então sim pode estar defasado mas é uma questão de demanda de mercado também se o mercado não está demandando tanto ouro e mais nos últimos ano e meio 18 meses o FED com essa política monetária foi uma política monetária de defesa do dólar coisa que ninguém imaginava nem imaginei nesse nível que eles fossem subjuros então é uma busca por preservar a confiança na moeda americana e ao fazer isso é ruim para os ativos que não tem carrego não tem rendimento como ouro pois é é interessante comparando os três tu tem dólar tu tem ouro tu tem bitcoin até teve eu venho desde quando o Lula ganhou que nem muitos em 2002 não agora desde que eu ganhei a última eleição eu venho sugerindo para as pessoas me perguntam compra dólar não necessariamente compra dólar e põe em uma caixa em casa mas tipo dolariza seu patrimônio eu sei que tu fala bastante sobre isso também muitas pessoas não fazem e o dólar inclusive caiu desde a eleição do Lula então para começar isso é mérito do Lula e do seu governo de credibilidade internacional agora vem as cascas de banana essa é fácil de dizer o mérito como eles geraram algum temor durante a eleição o dólar deu uma disparada aqui no Brasil e depois que ganhou a eleição a coisa foi se estabilizando a poeira baixando conseguiu acalmar o dólar deu uma cedida agora não o mérito não é do Lula a queda do dólar eu diria que o mérito é das instituições brasileiras para usar um chavão ainda medo delas porque não de fato hoje a gente tem algum nível de controle institucional e mecanismos que impedem um descontrole completo do fiscal e da moeda que acabam mitigando mitigando riscos Lula porque realmente se a gente for levar em consideração os discursos a retórica a bravata do Lula era para o dólar ter disparado bem mais só que na prática o que ele consegue levar adiante do que ele fala a principal desavença que ele tem com o Banco Central autonomia ele queria indica certamente se pudesse já teria enxutado o Roberto Campos Neto colocado outro agora vai poder no fim do ano mas ele quer ter ingerência sobre isso e sobre vários outros temas hoje não consegue mais então o presidente está amarrado com relação a questões monetárias e isso é mérito de plano real e manutenção desse sistema e que com a lei de autonomia foi aprimorado isso é excelente aí o fiscal o fiscal é onde eles conseguem ter mais ingerência mas também não tanto ok acabaram com o teto de gastos veio a PEC de transição e a obrigação de apresentar um novo marco fiscal veio o arcabouço primeiro no powerpoint risível tenebroso carta branca para gasto especialmente quando depois saiu a peça original aí que a gente viu os detalhes cara não terrível o dólar disparou juros subiu aí o congresso foi podando e saiu um arcabouço fiscal ruim mas menos pior do que poderia ter sido e não é um descalabro completo então na prática essas investidas assim e tentativas mais heterodoxas e muito mais irresponsáveis na condução das contas públicas não está passando tudo o que gostariam e isso traz uma tranquilidade do tipo tá o Brasil não vai virar argentina não vai virar suíça mas ok é o Brasil de sempre eu queria ter essa tranquilidade sabe porque eu e o julho a gente tem posições bem não não tradicionais em relação a como a gente enxerga enfim a política e assim quando tiveram dois eventos aí para citar que volta a questão que eu estava falando da unidade de conta o país inteiro roda na mesma unidade de conta o real e cada vez que o governo gasta mais carregada exagera no fiscal ele desvaloriza a moeda de certa maneira porque ele está necessitando mais capital daquela sociedade privada ou ele vai imprimir para pagar a diferença ou ele vai ter que tomar mais impostos diretos conclui que eu depois eu faço uma intervenção e daí não beleza e tem obviamente a mais fácil que é da monetária de simplesmente imprimir moeda ou enfim também tem o endividamento público que é gasto futuro que vai ter que ser pago futuramente por imposto e daí tem medidas que nem por exemplo marco temporal que a nossa Suprema Corte tentou aprovar e depois foi derrubado pelo Congresso um marco temporal que colocaria sob risco toda a propriedade brasileira que foi presente às rurais e depois ele passou o Lula conseguiu botar o Dino Flávio Dino um comunista declaradamente na Suprema Corte quando eu olho que tem um comunista na Suprema Corte pra mim isso é uma desvalorização da propriedade inteira do Brasil não é que ele da noite pro dia vai fazer assim mas é um ataque institucional fragiliza ainda mais a segurança jurídica e o respeito da propriedade privada exato o cara é o comunista é alguém que necessariamente se opõe ao conceito de propriedade privada tu botar um cara desses na Suprema Corte ao meu ver tipo desmerece o conceito de propriedade privada pra todo o Brasil e daí tu pensa assim todos nós aqui estamos trabalhando no Brasil pra ganhar em reais e acumular mais reais só que lá pelo outro lado tá o governo trabalhando pra desvalorizar esses reais e as pessoas não percebem elas olham ó o dólar subiu dólar subiu só que acontece a cada x anos o cara é um cozimento lento e é isso que eu te perguntei pô botar o Flávio Dino no Supremo não é uma maneira de atacar o próprio real? a longo prazo é a longo prazo é engraçado que agora eu sou o otimista da mesa sim a longo prazo sem dúvida que é e tudo isso pra mim faz eu concluir que o Brasil não tem a menor chance de dar certo concordamos isso aqui é uma questão de alinhamento de expectativas pra mim isso já tá no preço Brasil já tá precificado pra mim já tá precificado pode piorar mais ainda? cara pode eles podem ter agora com o novo presidente do Banco Central indicado nesse ano será que eles vão conseguir ter uma ingerência maior e talvez baixar a taxa de juros na marra e desvalorizar o dólar o real? pode eu até contaria com isso mais por ano que vem então o meu cenário base de Brasil na sua mediocridade que não vira Argentina mas também não vira potência eu trabalho com esse cenário base mas eu não eu não coloco todas as minhas fichas nele por isso que eu dolarizo por isso que eu tenho bitcoin tenho ativos lá fora porque eu não quero correr o risco completo do insucesso ou sucesso dessa política econômica que se derem mais margem aí pra eles implementarem não tem como dar certo vai dar errado então com relação a isso eu não discordo mas pra gente chegar no nível Argentina precisamos uma série de retrocessos a Argentina é um nível que tá de descontrole de tudo a gente não tá mais nesse nível mas se perseverarmos nessas políticas por mais alguns anos talvez no Lula 4 e outros e afim a gente vai chegar nessa rota mas não é em dois anos não é nesse mandato do Lula essa é a minha visão mas uma questão de curto e longo prazo e sobre o dólar real essa relação dólar real teve muito impacto da desvalorização do próprio dólar que o dólar index caiu exatamente começou a cair exatamente quando o Lula foi eleito é um negócio bizarro o Lula fez o dólar index cair praticamente porque o gráfico é da eleição dele tem margem pra cair mais o dólar index o dólar perder mais força dentro dos próximos anos eu diria que tem mas nesse momento eu não consigo assim ver esse cenário se materializando não neste ano assim a gente precisaria ver um corte mais severo de taxa de juros nos Estados Unidos pra o dólar cair no mundo inteiro e aí o real aqui se valorizar acho que é difícil fazer esse call ainda mas o esse é um ponto fundamental que muita gente subestima às vezes até mesmo liberais que acham que todo o movimento do dólar aqui diz respeito ao real e não e até mesmo a nossa bolsa pro bem e pro mal se a gente olhar grandes momentos da economia brasileira da bolsa brasileira eles coincidem com uma força ou fraqueza do dólar em momentos importantes ascensão dos militares diretas já Collor Bolsonaro impeachment assim é impressionante então a força ou fraqueza da moeda americana tem muita importância pra o rumo dos emergentes salvo claro barbeiragens grotescas como ocorre com a Argentina Venezuela ou Brasil década de 80 mas como tu mencionou no final do ano tem troca do presidente do Banco Central o Lula deve indicar alguém acho que ele tem que ser aprovado pelo Congresso né tem que ser sabatinado mas enfim passa um dino passa qualquer coisa tiririca pode ser presidente do Banco Central olha seria melhor que o Galípulo talvez mas vamos lá ele pelo menos admite que não sabe nada é tão ruim que não possa piorar exato sempre pode mas olhando esse cenário pensando aqui novamente até botando quatro quatro moedas aí no páreo então o real dólar ouro e bitcoin onde é que você estaciona o seu cavalo pro longo prazo né o dólar e o real como tu bem falou o dólar é a moeda global é a unidade de conta global então o efeito do dólar ele ele afeta todas as outras moedas que são menores do que ela mas vamos lá o dólar nos Estados Unidos o país que emite o dólar tá com endividamento de 130% sobre o PIB a Europa não sei quanto tá a média dos países mas já passou de 100% do PIB tem de tudo o Japão já passou de 200% 250% então tu vai olhando assim ao redor do mundo existe um endividamento maciço desses entes estatais que controlam nossa vida como é que eles vão pagar isso aí tem duas maneiras a gente já discutiu isso em outros episódios só lembrando ou eles teriam que fazer superávit primário e começar a cortar gasto e pagar a dívida o que não parece haver clima e a outra alternativa é um cozimento lento de um pouquinho de inflação mais elevada talvez seja no dólar seja no euro e isso vai respingar no Brasil de certa maneira onde o endividamento imagina se eles estão imprimindo mais moeda pra pagar essa dívida nos Estados Unidos como é que fica a dívida brasileira por exemplo que hoje está em 80% do PIB vai afetar positivamente a gente eles vão diluir dólares e aí essa é a pergunta é depois a gente uma conversa sobre esse endividamento um seminário socrático sobre endividamento americano americano é algo que esse nível de endividamento não apenas público mas também privado não tem paralelo e é esse sistema que permite esse sistema de moeda inconversível que pode ser impressa sem nenhum limite técnico ou limite natural e até onde vai ninguém sabe realmente conseguir prever como isso vai acabar onde vai acabar eu sempre reitero que eu tenho coleção de livros sobre o colapso do dólar na minha biblioteca cara e isso começou na década de 70 ainda quando acabou o padrão ouro e cá estamos e esse sistema ele pode perdurar mais tempo e é possível que a gente tenha uma inflação uma taxa de juros negativa que vai corroendo a dívida real então a dívida sobre a economia vai perdendo seu peso pela inflação como já aconteceu no Brasil como já aconteceu em países próprios Estados Unidos na década de 40 e 50 foi isso teve tabelamento de juros o título de 10 anos 30 até 3 meses eram tabelados teto máximo de rendimento para a inflação comer isso pode voltar pode como é que impacta o Brasil isso o dólar sendo eu não consigo imaginar o dólar sendo tão desvalorizado a ponto dele assim a gente hoje voltar a um cenário de 9% de inflação no dólar que chegou em 2022 foi o pico em junho de 2022 acho bem improvável o experimento foi muito recente há algumas lições de cara não dá para imprimir sem fim e déficits colossais porque o resultado pode ser muito danoso e minar a própria credibilidade na moeda por isso que o Fed reverteu tudo isso então hoje eu acho difícil ver esse cenário tão rápido novamente mas o cenário de constante desvalorização uma desvalorização perene esse é o cenário básico das moedas não vale a pena então para quem está ouvindo aí pensar em se endividar de forma barata porque é que esse é um cenário que era uma estratégia que funcionou muito bem quando os juros eram zero e especialmente para quem morava nos Estados Unidos se endivida lá em 0% num como é que é num rotativo vai rolando esse 0% 0,5 e vai investindo vai pagando despesa corrente só que agora está em 5,5 ou hipoteca 2% 30 anos meu Deus esses caras nunca mais vão sair dessas casas deles então hoje não está tão simples essa ideia de se endividar em juros baratos já não está mais tão barato assim a única pessoa são parêntes a única pessoa que não se endividou a 0% foi a Janet Yellen a secretária do Tesouro que não rolou a dívida americana quando dá o barato muito pouco é inacreditável vários países e empresas aproveitaram esse momento e famílias também para refinanciar a dívida muitos mas não vai voltar a taxa de juros lá para baixo nos Estados Unidos em algum momento do futuro porque como é que eles vão ter essa inflação um pouquinho maior para comer essa dívida se eles não imprimirem mais moeda e tocarem a taxa de juros para baixo pode ser um pouquinho maior a inflação mas sem ir para níveis de 9% ou dois dígitos beleza mas aí se a taxa se sobe se a taxa de juros é real e a positiva não come é um problema ou seja eles tem que imprimir mais ou daqui a pouco fazer um ajuste fiscal que não é algo hoje parece improvável mas não é impossível assim o próprio caso europeu alguns países praticaram austeridade fiscal Portugal até mesmo Grécia Itália quase nada então é possível fazer o ajuste das contas pelo lado fiscal é custoso politicamente sem dúvida especialmente nos Estados Unidos que as unfunded liabilities o passivo a descoberto todas as promessas que foram feitas isso tem um custo tudo isso não tem como ser pago então alguma hora haverá um ajuste de promessas e benefícios que foram prometidos no passado ou de despesa corrente então isso parece completamente impossível hoje imaginar esse cenário mas ele é possível foi eleito Milley na Argentina então mas beleza a questão que tu falou o fim do dólar previsto por muitos austríacos desde 71 não aconteceu mas hoje tem uma alternativa se eles forem se eles os bancos centrais europeu americano começarem a praticar taxa de juros real negativa no sentido que as pessoas são penalizadas por poupar dinheiro tu não acha que aumenta o incentivo econômico para as pessoas comprarem bitcoin sem dúvida e é importante separar a moeda em si e a preservação de patrimônio ou seja onde é que eu vou investir onde é que eu vou guardar o dinheiro eu não aposto no dólar como o o cash como o local para estacionar meu patrimônio não e nessa alternativa é bitcoin ou dólar não tem nem o que pensar é óbvio que é bitcoin mas dentro de um leque de ativos possíveis aí eu vejo vários é bitcoin é ações de empresas pode ser imóveis eu sei que os os maximalistas vão dizer esqueça imóveis esqueça tudo é tudo bitcoin pronto ok melhor do que é dólar concordo mas tem alternativas eu tenho muito mais otimismo com a economia americana em si os seus ativos do que a moeda americana então a ideia não é ficar vou ficar alocado no dólar com dinheiro parado rendendo 5,5% não é ter ativos em dólares mas a régua não está quebrada essa régua do dólar americano porque os valuations eu estava hoje foi um bom dia ontem foi o dia que foi anunciado o ETF do bitcoin então hoje eu comecei o dia mandando um bom dia no coiners para um grupo de amigos que tem agentes financeiros e tal e daí um deles me respondeu um cara que eu respeito bastante ele me respondeu com um gráfico das melhores ações dos últimos 5 anos que a pessoa poderia ter comprado teoricamente e ficado em menos exposta a menos risco do que o bitcoin e daí era o nvd primeiro microsoft segundo mas hoje essas ações são o que se chama de crowded trade tem muita gente o preço por ação está muito caro será que tem algum ativo dessas ações que vale a pena o cara investir com uma segurança de que olha provavelmente vai valer mais do que por exemplo o investimento em bitcoin no longo prazo aí precisa assim primeiro quando a gente fala em ações ações é uma classe de ativo tem ações são empresas negócios tem trocentas vários tipos então é preciso analisar cada ação analisar o potencial da empresa do setor suas forças fraquezas oportunidades ameaças entender a precificação atual então fazer o valuation da empresa também está esticado ou não está esticado comparando com histórico comparando com pares e pensar alternativas e aí também colocar nessa comparação o bitcoin e aí é preciso traçar cenários probabilísticos do que pode acontecer com cada um dos ativos eu não faço a escolha um ou outro pra mim é os dois é ações e é também bitcoin eu não quero escolher um ou outro em dado momento pode calibrar diminui a exposição no um aumenta a exposição no outro hoje nessas de tecnologia eu diria que muitas pra mim já estão esticadas então quando a gente pensa no conceito de margem de segurança de investimento não tem muita margem de segurança investir numa nvidia com o preço lucro sei lá em 20, 30, 40 vezes eu não tenho segurança então é preferível comprar barato hoje muitas dessas ações elas não estão baratas então não tem margem de segurança eu prefiro ficar longe então como eu entendi no passado em ações de mineradoras de urânio algumas hoje já estão um pouco mais esticadas mas não estão nesse nível que estão as de tecnologia então é preciso fazer a comparação mas pra mim são os dois ações, empresas e também o bitcoin mas e a finitude do bitcoin porque isso é o que nunca foi visto antes um ativo verdadeiramente escasso a gente até discutiu acho que no primeiro ou segundo já dado que serão 21 milhões somente sim tipo compara isso com o microsoft qualquer outra delas eles sempre podem botar mais criar mais ações a escassez do bitcoin até agora ela obviamente são fases de adoção de pessoas as pessoas que adotaram há mais tempo vendem um pouquinho conforme eles valorizam esse tipo de coisa mas talvez em 10 anos quando a oferta de novos bitcoins entrando no mercado vai ficar muito caro porque já vai ter tido mais sei lá dois, três halvings e aí tipo será que não vai ter um choque um dia e ter uma god candle aquela estoura o teto vai pra lua direto god candle tem que botar animação depois jogando no teto aqui cara vamos lá é fato que é o primeiro ativo que se tem notícia que tem uma limitação inviolável é uma escassez autêntica verificável que não pode ser corrompida então vai ser os 21 milhões e pronto aumente a demanda ou não a quantidade será essa então o preço pra seguir crescendo precisa de uma demanda crescente esse é um ponto por mais que esteja estável a demanda pelo bitcoin precisa seguir crescendo pra que o preço aumente e que a gente tenha um god candle mas só um ponto sobre as ações uma empresa tipo Microsoft que emite mais ações ela está apenas dividindo a empresa em mais pedaços mas a soma dos pedaços segue dando a mesa a Microsoft mas é claro que novas empresas podem surgir ou imóveis novos imóveis podem ser criados ou mesmo o ouro se o preço do ouro aumenta isso traz mais incentivo ou torna muitas reservas que antes não eram viáveis economicamente agora o sejam e aí aumenta a oferta de ouro o ouro tem essa tem o mecanismo de compensação da oferta se aumenta muita demanda respinga num preço maior pode aumentar a oferta pra atender aquela demanda com o bitcoin não tem isso então é uma novidade realmente veremos é por isso que eu tenho é sabe eu e o Júlio a gente faz podcast desde 2018 né e eu comecei a estudar mais bitcoin ali em 2020 quando a gente foi entrevistar o Dov do Bitcoinheiros e daí que eu daí eu estudei mas daí que eu entrei pra dentro da Rabbit Hole e conforme foi indo eu conheci lá eu tenho um economista chamado Julian Simon claro isso que ele tem um livro chamado The Ultimate Resource você tem foi minha dica de leitura hoje no podcast ah é? sim olha legal então ele diz que o verdadeiro o único recurso verdadeiramente escasso da humanidade é o tempo humano perfeito e que nem tu comentou então subiu o preço do ouro vamos botar naturalmente o incentivo de mercado vai ter mais gente com cérebro gigante descobrindo como minerar o ouro de maneira mais eficiente pra tirar ele e vender ele né e como tu falou bitcoin é verdadeiramente finito então assim eu realmente acho que é muito interessante comparar esse ativo e eu no passado quando eu pensava assim pô eu conheci o Urich falando de bitcoin em 2013 só foi dar atenção pra isso em 2020 burro cada um compra bitcoin no preço que merece eu ouvi o Urich em novembro de 2013 então assim cada um compra bitcoin no preço que merece e eu mereço foi uma aula da minha estupidez agora o ponto é eu sempre perguntava será que o Urich vendeu? e é uma pergunta que inclusive falando sobre o teu caso certamente vendeu e no passado eu pensava eu tinha vendido mas tu vendeu o bitcoin? tem alguém da receita ouvindo aqui ou não? cara assim o todo mundo que entrou nesse mundo certamente se arrepende de não ter comprado mais e de ter vendido cedo demais porque por mais que a gente tenha convicção na tese e entenda profundamente essa convicção não é imediata isso é um ponto segundo ao longo do caminho você pode ter necessidades financeiras familiares mudança de emprego decisões o mercado muda então o comprar no momento que você conhece comprar aos montes e segurar até os últimos dias é muito difícil ninguém consegue são pouquíssimos casos que eu conheço que conseguiram surfar uma onda completa eu conheço vários que surfaram de 2011 para 2013 e 2014 fizeram uma bolada mas se tivessem segurado até agora seriam bilionários então é muito difícil surfar a onda inteira com convicção e porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho então essa o Rodler puro e inflexível é muito difícil é muito difícil eu super entendo mas vamos lá tem hoje o Michael Saylor sim esse cara ele começou depois começou tarde começou tarde 2019 eu acho sim não foi até 2020 talvez foi depois foi na pandemia que ele tomou a decisão ele está fazendo o que se chama ataque especulativo contra a moeda é mas a jogada que ele fez antes agora não sei se vai conseguir mais porque ele inclusive se endividava para comprar quando os juros estavam em zero agora a coisa muda é o Intercept ele usa várias ele usa a ferramenta a melhor ferramenta naquele momento então ele usou dívida quando estava zero por cento depois ele usa o cash flow da empresa na geração de caixa da empresa depois ele usou a própria empresa ele aumentou o número de ações e é bem interessante é o que ele vem fazendo agora ele vendeu ações para justamente para conseguir diluir diluir o número de ações da empresa sim e usou isso para comprar bitcoin se você olha por bitcoin por ação aumentou a proporção ele está fazendo legitimamente ataque especulativo é não tá mas então acho que a estratégia que ele executou é para poucos porque ele tem primeiro e ele aproveitou o momento de juros em zero e também ele tem um negócio que gera muito caixa então por mais que o juros suba alguma coisa ele tem capacidade financeira de amortizar ele consegue absorver um custo de dívida por mais tempo mesmo que o bitcoin caia de preço ele não precisa realizar acho que o preço para ele ter uma venda forçada seria coisa de 3 mil dólares eu acho então ele executou muito bem isso então é muito bem calculado mas é para poucos gostaria eu de dar zero e uma dívida e uma dívida desculpa te interromper e uma estratégia de dívida muito bem feita os balanços trimestrais que ele divulga lá ele apresenta tudo direitinho e as dívidas que ele tomou é vencimento pós-ralving então assim ele conseguiu pegar uma dívida com carência de amortização casando com o halving e teve um board que acreditou nele porque assim não é o cara sozinho o board da empresa acreditou nessa estratégia e está indo junto com ele não é fácil o que ele fez não é nada fácil e dando certo agora no halving meu Deus do céu esse cara merece ser bilionário e quando eu volto lá para 2013 e 2014 até quando eu escrevi o livro foi em 2014 que foi publicado em março a gente tinha uma expectativa ou assim um horizonte previsível muito mais incerto por isso que eu digo que a convicção da tese vem com o tempo e a própria convicção de que a tecnologia não vai desaparecer lá em 2013 eu não tinha essa certeza assim eram muito mais dúvidas era entusiasmo fascínio assim maravilhado mas cara vou colocar boa parte do meu patrimônio ou quase todo nisso porque não tem como dar errado eu não tinha esse culhão não tinha essa não tinha situação familiar e patrimonial que me permitisse fazer isso então tinha essas dúvidas quem conseguiu tomar essa decisão ótimo feliz eu não tinha essa certeza isso veio com o tempo eu lembro que naquela época os próprios desenvolvedores era até um chavão da época o Gavin Anderson que depois virou meio pessoa não grata durante a guerra civil do bitcoin eu até troquei e-mail com ele uma época ele muitos diziam olha o bitcoin pode dar certo pode dar errado então não coloque no bitcoin nada que você não possa perder essa era a recomendação em geral hoje ninguém mais fala isso ninguém mais fala isso hoje mas 11 anos atrás era outra situação não perfeito assim se tu vai olhar não sei qual foi teu aporte nem quero saber mas em termos de rentabilidade eu tenho certeza que tu deve ter tido uma rentabilidade muito além dos outros caras no mercado estão fazendo o interessante é justamente essa convicção anos de estudo falando a respeito estudando tal não é já não tá aqui falando pra você que não sabe cheguei agora vá lá vou colocar meu patrimônio bitcoin não cada um faz sua pesquisa estude por conta própria se não é a recomendação de investimento a gente tá explorando aqui cenários mas ao meu ver a convicção geral olhando o sistema bitcoin está aumentando e tanto a prova que a gente teve o ETF ontem e o que o Michael Saylor tá fazendo quando ele começou a fazer ficou parecendo tá esse cara é realmente é ele a empresa é dele ele faz o que ele quer não é fácil mas ao meu ver ele tá perseguindo uma estratégia de padronização é isso que ele tá fazendo ele tá criando uma estratégia corporativa pra empresa especialmente que tem muito capital de como elas podem adotar uma reserva de valor e como isso beneficia o negócio delas a gente faz um tapa né eu e o Júlio a gente faz coloca o treasury do tapa o treasury do tapa tá em bitcoin uma parte a gente segue a estratégia do Michael Saylor o tapa é minúsculo mas consegue um empréstimo aí em Delaware com 0% mas essa estratégia de padronização conforme vai dando certo se continuar dando certo vai atrair cada vez mais capital pra dentro ao meu ver e é por isso que eu te pergunto assim será que não vai ficar cada vez mais óbvio pra todo mundo que o cavalo vencedor entre essas várias possibilidades de investimentos é o bitcoin isso no sentido de vai ser o investimento mais rentável dos próximos 10 anos dentro todo o leque de alternativas e como uma alternativa em frente a esse colapso possível colapso talvez não essa palavra forte mas essa inflação vindoura que a gente vai ter sem dúvida que será um dos grandes vencedores na minha avaliação mas não o suficiente pra colocar todas as minhas fichas nele sim e honestamente imaginando o nível de preço que tem hoje o bitcoin vamos lá 50 mil dólares um pouquinho menos hoje ele não tem ele não terá mais a multiplicação de valor que ele teve no passado que ele multiplicou 10, 100, mil 10 mil vezes hoje não tem mais como o bitcoin sair de 50 mil pra 500 mil 10 vezes é possível é sair de 50 mil pra 5 milhões é uns 5 vezes acho bem mais difícil num prazo de 5 anos não vejo 10 anos olha só se a gente tiver uma desvalorização semelhante ao que tivemos agora na pandemia se não não sei se chega então o próprio bitcoin vai chegar num nível de estabilização de preço que vai ficar até boring em algum momento sabe não vai ser vai saltar 10%, 20%, 30%, 50% do ano não vai ser todo ano assim então acho que tem também uma janela de apreciação mais forte que é nesses próximos 10 anos mas depois tende a ser uma apreciação perene assumindo um limitação de oferta é escasso ok e dois que a demanda seguirá crescente que eu acredito que sim o problema aqui é a demanda inclusive se hoje 8 bilhões de pessoas fossem usar bitcoin ele não comporta isso a gente está vendo pelo menos em termos de processamento de transação não e é o próprio uso os ordens como é que é em português as inscrições eu não sei eu vi outro dia que era o BRC40 aquele que eu nem sei é o nome do padrão do tipo de contrato que eles estão usando mas tipo é que isso está congestionando a rede bastante e daí tipo a lightning que era realmente ela é instantânea quando ela funciona mas ela tem que gerenciar canais ela tem um monte de coisas que aparentemente tem seus percalços tem seus percalços assim não é tão simples e a lightning parece estar se encaminhando como uma rede que vai permitir mais o uso por instituições quem tem equipe gerencial para tocar aquele negócio hoje se 8 bilhões tentassem usar bitcoin o preço subiria mas a rede ficaria completamente inviável por isso que eu digo que essa adoção mais massificada ela vem ao longo do tempo porque a rede também precisa ser mais estressada ainda eu vejo quando eu vejo os debates atuais sobre o problema dos ordens ou como eles estão sobrecarregando a rede de que isso é ruim que é um uso ridículo sem sentido para a rede é só para gerar poeira de informação e elevar as tarifas e o pessoal diz que isso é ruim por um lado eu acho que é ótimo porque a rede precisa ser estressada para que surjam soluções para lidar com esse problema imagina se a rede não consegue lidar com uma poeira de entusiasta querendo sacanear o bitcoin que dirá se defender de um estado nação com poder bérico daqui a alguns anos então a rede vai ter que ser estressada isso vem paulatinamente eu acabei ao longo dos anos também já falei isso algumas vezes sendo muito mais paciente e diminui as minhas expectativas em termos de prazo ajustei o prazo das expectativas e eu diria que esse conhecimento meu veio especialmente depois da guerra civil do bitcoin em 2017 que pra quem não se lembra era toda aquela polêmica sobre aumentar o tamanho do bloco ou não uma situação parecida atual de tarifas elevadas por outras razões até por uma bolha especulativa da época mas enfim tarifas absurdas e aí o debate tem que aumentar o bloco era 1 megabyte tem que aumentar pra 2 pra 4 pra 32 megabytes aí a outra vertente não pode fazer isso pode minar a descentralização da rede portanto sua segurança e portanto sua imutabilidade acabaria com bitcoin e eu tava mais desse lado do argumento depois de algum tempo eu comecei antes dos big blockers e com muito estudo eu fui entendendo o porquê dos small blockers mas essa experiência que foi muito intensa naquele ano e felizmente ela está toda retratada no meu canal porque tem lá em tempo real à medida que ia acontecendo os eventos ali que eu fui entendendo as nuances do um desenvolvimento de um software de código fonte aberto open source que é um processo colaborativo e que no caso o bitcoin é mais delicado do que apenas um software open source tipo linux ou um obs que é o até o que a gente está usando aqui pra gravar os vídeos ele é um sistema vivo porque a cada 10 minutos em média milhares milhões de nós estão conectados na rede atualizando com o último bloco de transações pra manter essa rede sincrônica e todo mundo com o mesmo histórico então atualizar um sistema vivo é muito difícil então é preciso conservadorismo é preciso prudência é preciso muito debate é preciso teste estressar pra poder avançar a rede isso não pode ser feito em uma semana ah deu errado imagina agora com ETFs com tudo é pra ser o dinheiro do planeta se esse é o objetivo acho que tem que alinhar as expectativas em termos de prazo perfeito bem Júlio patrões bora pra patrões temos vários patrões fazendo perguntas pro Urich o pessoal aqui é teu fã eu vou pular os elogios aqui tá Urich considere-se elogiado por mais de uma dezena de pessoas vai direto pras perguntas vou direto pras perguntas o ae-haert ae-haert Urich se tivermos um milê brasileiro você aceitaria assumir uma posição neste governo o pessoal sem perguntas você vai ser ministro de fazenda do dia todo mundo quer te ver no governo pra acabar com a minha vida assim claro que eu avaliaria com muito carinho mas depende de uma série de circunstâncias é precisaria ter uma clareza maior e uma segurança da viabilidade prática de um plano assim se tivesse amparo popular viabilidade política precisaria também que eu estivesse numa situação familiar pessoal financeira muito mais estabelecida hoje com filho pequeno entrar nesse tipo de enrascada pra o cara que genuinamente quer o bem das pessoas da humanidade do próximo e quer que a gente consiga viver numa sociedade próspera mais rica com paz que cada um leve a sua vida e tenha seu poder de escolha e seu livre-arbítrio sem a coerção estatal pra alguém que realmente genuinamente tem esse desejo entrar no governo é um fardo enorme o cara que não quer fazer sacanagem entrar no governo é um assim é um realmente um serviço de é um um gesto de altruísmo de abnegação absurdo porque é só pica pra usar o termo técnico é só pica o tempo inteiro vai ser na nas ruas vai ser na imprensa na opinião pública nos na oposição nos cafajestes nos criminosos no judiciário que vão te encher de processo é só pica então realmente pro cara aceitar essa posição cara eu eu tenho que estar muito mais tranquilo com família financeiramente pra poder lidar com essas picas diárias que viriam num serviço público e uma coisa que o pessoal não comenta né que olha o bem que tu faz pro Brasil na função que tu tá hoje tipo divulgando ideias e tal isso tem um impacto talvez naquela volta assim ao ambiente das ideias que o Mises sem dúvida tipo é enorme é isso que permite a eleição de pessoas pró-liberdade é terem pessoas que entenderam o valor da liberdade então se tu tira os comunicadores e põe dentro do governo tu inverte a lógica né eu acredito que hoje eu tenho eu presto um serviço maior pra sociedade difundindo essas ideias e tendo hoje uma plataforma que consegue ter um alcance enorme que eu jamais imaginei do que atuando dentro do governo hoje eu prefiro isso não sei se eu teria o estômago a paciência a habilidade pra lidar com o estado lá de dentro eu tenho a pergunta aqui do Souza que vai em cima dessa que tu acabou de responder como criar uma corrente libertária no Brasil que cresça exponencialmente nos mesmos moldes da Argentina gerando hiperinflação ouviu essa Galípulo tá contigo tá contigo bora nos ajuda Galípulo Dilma volta a Dilma foi a grande formadora de libertários no Brasil cara é com as ideias é com o tempo eu não acredito em nada acelerado realmente o caso da Argentina foi especial circunstâncias particulares que permitiram isso mas lá assim como aqui é um país muito socialista o peronismo o cristianismo é muito forte ainda a gente talvez fique enviesado talvez não certamente enviesado na nossa avaliação pelo nosso microcosmo as pessoas que a gente tem contato as redes que a gente tem acesso que aparecem mais pra gente o algoritmo contamina a nossa percepção da realidade não tem dúvida mas o fato é que a Argentina ainda é um país muito socialista e é uma cultura muito socialista e que entende que o Estado também é o grande provedor assim como no Brasil e é por isso que eu também tenho muito pé no chão com a possibilidade de sucesso do Milley cara ainda é incerto acho que ele tá fazendo o que tem que ser feito isso é o mérito dele na forma e no conteúdo mas se ele vai ter sucesso não depende só dele não depende então é é um trabalho árduo e que a gente talvez não certamente a gente começou muito mais tarde do que a esquerda eu tenho uma dica pra responder essa pergunta eu concordo contigo mas tem o Milley é fruto do Students for Liberty Argentina não sabia é ele usava o BOTO inclusive não sabia existe no Brasil é uma baita instituição faz um trabalho muito grande de formação de jovens voltados pra liberdade mas também pra habilidades práticas de trabalho e tal é uma instituição global bem legal recomendo procurem vale a pena inclusive no TAPA a gente já contratou inúmeros rapazes que vieram do SFL então é daí que se formam as pessoas pra um longo prazo ocuparem espaço Júlio tem uma pergunta se não vou puxar a próxima aqui puxa aí puxa aí bom a gente já falou da estratégia Blitzkrieg a gente já falou de várias aqui que é sobre a estratégia de transformar o Brasil em libertário que vários fizeram essa mesma pergunta tem uma aqui do Teus ele te agradeceu enquanto ele lava a louça que tu fala nos teus vídeos o pessoal começou a falar aí eu também falava eu notei que muita gente tem esse hábito eu no Brasil sim aqui eu não lavo louça porque aqui tem máquina eu recomendo sempre todo mundo pessoal comprem máquina de lavar louça economizem comprem máquina e aí usem o tempo que lá estaria lavando louça pra fazer uma esteira caminhar etc mas é algo mais produtivo enquanto escuta cozinhar mas ele tem uma pergunta pra ti como você imagina a transição do sistema monetário atual para o hiperbitcoinizado eu acho que é uma resposta longa mas assim tu tem alguns bullets pra dar pra mim o processo é gradual não acho que será em choque ele vai surgindo como alternativa da mesma forma que em países destroçados que é o espanhol destruídos pela inflação pela inflação o dólar alguma alternativa acaba surgindo de forma espontânea pelos indivíduos eu entendo que é assim que o bitcoin vai crescendo de forma espontânea e crescendo em adoção de forma voluntária e gradual não imagino a hiperbitcoinização estilo eu salvador agora bitcoin é moeda de curso legal eu não acredito e o voltando a dolarização na argentina tem a pergunta aqui do fiuza na parte final dela aqui caso como ele abriu o caminho se der certo as medidas dele ele abriu o caminho para esse fim do peso seria possível ele simplesmente tirar o curso tirou já o curso forçado mas deixar o peso sem curso forçado e deixar ele morrendo aos poucos em vez de fazer uma transição eu já exercitei essa essa ideia de por que ir por esse caminho muito mais parece tortuoso intrincado de vamos acabar com o peso e com o banco central para introduzir o dólar porque não simplesmente revogar o curso forçado em parte ele está fazendo isso já não está aceitando o pagamento de impostos em outra moeda que seria aí realmente tirar quase qualquer função do peso os argumentos que eu escutei contrários a essa ideia é que tem o problema dos bancos que estão com seus ativos ainda denominados em peso e passivos também e fazer essa mudança para os bancos seria mais traumático e pode levar a quebras bancárias e trazer problemas maiores pelo sistema financeiro acho que é possível mas eu 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 estudaria mais a fundo essa possibilidade que me parece ser mais natural tipo deixa o peso morrer naturalmente em vez de matá-lo me parece menos traumático o problema é que se ele parar de imprimir novos pesos vai valorizar eu tenho eu tenho uma última pergunta aqui que até num vídeo teu desses recentes comentando me lei tu falou sobre as reformas dele que talvez tu fizesse diferente ele começou pelo aspecto fiscal estrutural antes do monetário é ele parece é um pouco de impressão talvez mas ele parece ter dado mais peso ou prioridade as medidas fiscais do que as monetárias e eu entendo que elas tem que seguir em paralelo porque as duas coisas se ele consegue resolver o fiscal mas o peso segue perdendo o valor e a inflação segue elevada não consegue resolver a questão monetária isso vai minar a credibilidade do próprio governo e a possibilidade de ele seguir nas reformas que ele precisa fazer que são várias então ele tem um prazo de tempo assim curto pra resolver a questão da moeda por essa ótica que eu me parece que ele priorizou priorizou mais o fiscal antes do monetário e acho que as duas tem que andar em paralelo mas talvez ele esteja fazendo em paralelo mas de forma mais silenciosa a parte monetária que é o que ele fez e de fato ele fez então ele eliminou as Lelix não vai ter mais Lelix converteu parte desse passivo do Banco Central em títulos do tesouro para os bancos então ele está fazendo algumas reformas mas no campo monetário eles estão mais silenciosos e deu liberdade e deu liberdade deu liberdade de pactuação de contratos e tudo mais então bom eu terminei aqui as perguntas eu não sei se tem mais alguma de patrão Júlio não, não tenho mais nenhuma pergunta de patrão o teu ex-professor e representa eu acho muito do que nós libertários defendemos e tal eu achei muito legal o que ele falou sobre a eleição do Millet e dá até um alento para aquelas pessoas que não enxergam no meio democrático a possibilidade de transformar a sociedade tem muitos são os doomers o cara olha a gente vai virar Venezuela vai tudo para o saco é inviável dá um alento sem dúvida dá uma revigorada reenergizada do nosso ânimo a estética a estética do Millet enfim todas as coisas carcatas que a gente falou lá no início mas o outro lado às vezes em segundo turno é esse maluco vai destruir tudo é medo 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 que é a campanha com os promotores a campanha era os do PT aqui não à toa vai lá e ensina como é que tu joga medo na população para manipular ela e é muito interessante que o Millet ele conseguiu adotar a estética contrária da esperança de falar vai dar certo isso importa sem dúvida eu concordo acho que o discurso dele foi excelente o discurso de posse em que ele separou assim foram três grandes pilares o primeiro o diagnóstico essa herança e esses são os motivos pelos quais nós chegamos a essa situação de decadência econômica segundo pilar essas são as soluções e as medidas e as reformas que nós precisamos para sair dessa situação serão duras algumas outras nem tanto mas são absolutamente necessárias terceiro pilar fazendo as reformas mas a Argentina tem saída o futuro é de prosperidade é de fim dessa decadência do colapso econômico e os argentinos vão prosperar então eu acho que foi espetacular e foi muito bacana ver o Ressus Huerta de Soto é engraçado que parece que a comunicação dele é pelo Fili Bagos que é o alemão que é pupilo do Ressus e foi um professor também lá no mestrado aí o Ressus manda as mensagens para o Fili Bagos e ele manda para o Milley e a Milley publica no Twitter mas depois foi bacana que vazou publicaram um vídeo também no aniversário do Huerta de Soto e ele fez um discurso ali para a família dele elogiando o Milley parabenizando e se mostrando muito feliz pelo momento e aqui a gente vê a influência que o de Soto e as ideias tem na sociedade nas pessoas e que cedo ou tarde isso acaba gerando frutos e o Milley sem dúvida que é um desses frutos e o de Soto cara é para mim foi até hoje meu melhor professor um cara que é uma inspiração e que também carrega esse otimismo sabe não é o doome em gloom né que essa cara vai tudo errado tá tudo errado não vende para começar que não vende que é um saco cara eu assim eu às vezes eu vejo engraçado que hoje no meu canal eu consigo atrair hater da direita e hater da esquerda é assim é sensacional eu vejo que a bolsonarista faz o L se decidam mas é porque eu tenho uma visão mais talvez pé no chão e com sem muito sensacionalismo e porque eu também tento enxergar o lado positivo e tento tento viver assim entendendo que essa situação se eu for viver sempre com essa visão negativa de tudo tá tudo errado vai tá tudo errado vai piorar tudo a vida não saca eu viver exatamente então pelo amor de Deus não quero isso então cara as coisas tem solução a liberdade funciona e como eu falei até hoje no podcast do IE e gravei num vídeo recente que ainda não foi ao ar a gente não pode temer a liberdade a gente tem que abraçá-la cultivá-la defendê-la sabendo que com a liberdade vem sim a responsabilidade mas também vem a oportunidade e a oportunidade de escolha de poder decidir o seu próprio futuro e não depender de decisões de burocratas de políticos de um governo centralizado e que você seja realmente o senhor do seu destino e não outras pessoas que jeito de terminar né Júlio excelente tem uma dica de livro não só vamos pedir mais uma dica de livro já foi dada várias falando do Julian Simon que foi a dica que eu dei hoje também o The Ultimate Resource é um livro denso e é espetacular cara eu gosto muito e eu li uma vez só e além do o recurso último seu tempo tem também aquele recurso que é o único que realmente é infinito que é o conhecimento e a criatividade humana acho que esse insight dele é muito bacana também mas para deixar então uma recomendação de livro eu diria aquele do Ron Paul Liberty Defined que é liberdade definida porque são uma série de questões que preocupam a sociedade no mundo moderno e quais são as respostas ou as soluções para essas questões de quem defende a liberdade individual maravilha muito obrigado novamente Ulrich um prazer agradeço o convite voltaremos em 2025 ou antes de 2025 é isso aí já com o Galípulo no presidente do André Central vamos ter bastante assunto para falar pode ser o Arno Agostinho e o Guido Humano tem muita gente batendo vai ser divertido terminou com o Júlio vamos terminar bom então porque todo mundo que nos escuta provavelmente já segue o Ursch mas então é só procurar Fernando Ursch nas redes sociais nos sigam no Tapa da Mão Invisível quem está vindo pelo canal do Ursch Tapa da Mão Invisível em todos os canais também entre no Follow the Money também eu entrei no Follow the Money torna-se membro do canal eu sou membro agora sou patrão do Ursch isso é um investimento eu acho que gostei bastante do que eu já vi mas tem muito conteúdo então haja tempo para ver tudo que você já produziu ali mas estou indo e é isso e seja também membro da nossa comunidade né Fux Tapa da Mão Invisível .com.br comunidade seja membro da nossa comunidade era isso então tem bastante coisa para se fazer pela liberdade no Brasil né é isso aí e é a luta é permanente sempre guarda elevada o preço da liberdade é eterna vigilante sigamos vigilantes em defesa da liberdade maravilha até mais pessoal prazer falar contigo cara obrigado então pessoal para vocês que chegaram até o fim do episódio muito obrigado pela audiência se vocês gostaram acharam esse conteúdo interessante elucidativo educativo compartilhe ele traga mais pessoas para o lado bom da força que é fugir da correda inflacionária estatal entre outras coisas divulgue o Tapa exatamente além de divulgar você pode fazer parte da comunidade que eu já falei no fim do episódio e também deixe o seu like deixe o seu like aqui no vídeo ou na plataforma que você esteja assistindo que nos ajude bastante siga e espalhe como o Fux falou muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima e aí e aí e aí Amém.